Bom dia, bom dia aos amigos da TV 247, o Brasil sempre surpreendendo, cada dia uma notícia bombástica. A gente tinha uma chamada para o Bom Dia, alteramos, e a notícia realmente é a queda do Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro afastado por corrupção. Aqui comigo a gente começa a transmissão com o Paulo Moreira Leite e com o Marcelo Auler. Bom dia, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, que dia quente, hein? Tem frio aqui em São Paulo, mas o dia está quente, o dia está quente. Rio de Janeiro sempre fervendo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Claro, o Rio de Janeiro tem um sol maravilhoso, lindo, céu azulzinho, azulzinho. Agora, nuvens bastante carregadas lá pelo bairro de Laranjeiras, principalmente no Palácio de Laranjeiras, aquele prédio maravilhoso, lindo, que foi da família Guilhe, e que hoje abriga a residência oficial do governo do estado do Rio de Janeiro. Marcelo, bom, a gente acorda com essa notícia realmente muito surpreendente. O Wilson Witzel afastado por decisão do STJ, mandado contra a esposa. O pastor Everaldo, que é o presidente do partido do PSC com ordem de prisão, mas tem mais pessoas. Você tem as informações, a relação do que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, é o fim de uma carreira política mais rápida que existiu nesse país. São 20 meses apenas de governo do Witzel. O Witzel, com mandato de busca e apreensão no Palácio Laranjeiras, não se sabe se o alvo é ele ou só a mulher dele. A mulher dele é alvo, é Helena Witzel, advogada que tirou casquinha em todo esse processo. Três mandatos de prisão, pelo que a gente saiba. Uma é do pastor Everaldo, da Assembleia de Deus, que é o presidente do PSC, como você falou, e o homem mais poderoso dentro do governo, segundo as delações do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. A segunda prisão é de Lucas Cristão, um ex-aluno de Witzel na faculdade, e que ele levou para secretário de governo e que já foi afastado do cargo há mais tempo por envolvimento em toda essa bandaleira relacionada às compras da saúde, principalmente com dinheiro que seria para combater o Covid. Não estranha por que o índice de morte da pandemia está crescendo no estado do Rio de Janeiro. O terceiro mandato de prisão que se tem notícia é de Sebastião Gotardo Neto. Sebastião Gotardo é médico, dono de um hospital particular, ex-prefeito de Volta Redonda, e já foi preso, segundo as informações que eu estou roubando aqui do noticiário online e da televisão, tá? Além disso, não se sabe por que causas há o envolvimento do presidente da Assembleia Legislativa, o André Ceciliano, do PT, que tem andado de busca contra ele, tanto no prédio da Assembleia como parece que na casa dele, tá? Então, envolve um monte de gente. E nessa confusão toda, o vice-governador, Cláudio Castro, encontra-se em Brasília e está vindo para o Rio de Janeiro no primeiro voo que ele conseguiu vir para assumir o governo. Acabou-se pelo jeito a carreira política do ex-juiz, que entrou no governo com discurso moralizante, tal como o tutor dele, Bolsonaro, e que ao longo do governo mostra que não tem nada de moralizante. O Bolsonaro, estamos vendo todo o esquema de corrupção que a família dele sustentou há anos e anos e anos. E agora o Witzel é a mesma coisa. Obrigado, Marcelo, por essas informações, pela introdução. Vou ler o comentário aqui do Cadu, dizendo, bom dia, Léo. Cai Witzel, uma chamada que lembra a música Cartomantes do Ivanins. Cai o rei de bom, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai não fica nada. Lembra as palavras de Dilma, dá esperança. A Anabastida traz uma informação interessante. O chefe de gabinete do Witzel é o André Moura, aquele cara de Sergipe, bastante complicado, atuou bastante no golpe de Estado de 2016 também. E, enfim, é um governo que se acaba. A gente tem também aqui, olha, notícias sobre o pastor Everaldo. O pastor Everaldo foi quem batizou o Bolsonaro no Rio Jordão. Lembra que o Bolsonaro foi batizado como o Messias, o Salvador? Mas antes eu passo para o Paulo Moreira Leite fazer uma primeira análise desse meteoro, né? Meteoro que chega, aí chega falando que ia mirar na cabecinha dos pobres, dizendo que teria prazer em matar, etc. Vai à posse, inclusive, ao lado do Marcelo Bretas, é importante resgatar isso, e agora cai por corrupção. Paulo? Olha, é um destino rápido, né? dos caçadores de corruptos, né? Vamos dizer assim, esses políticos eleitos, assim, sem uma história, sem uma base democrática, sem nenhuma raiz política, apenas com discurso, apoio da mídia, que correm num vácuo, né? Quer dizer, no caso, o Vítio, foi aquele que pegou a carona no bolsonarismo. Ele era um nada no Rio de Janeiro, atropelou todo mundo, chegou ali, foi eleito naquele ambiente de manipulação. Não vamos esquecer, assim, que o segundo turno no Rio de Janeiro e a reta final da campanha foi aquela situação, assim, tinha até proibido... A Polícia Federal arrancou cartaz nas universidades, um ambiente, assim, absolutamente pró-Bolsonaro, pró-autoritarismo, né? A favor de quem representasse o bolsonarismo, como era o Vítio, foi o Vítio e foi lá, e é um nada. É um sujeito que não tem articulação política, não tem projeto político, mas, assim, a única coisa ali, a gente está vendo qual que era, era tirar proveito da situação. Quando foram feitas as primeiras denúncias contra... de corrupção no esquema da saúde do Rio de Janeiro, das compras, dos hospitais de campanha e tudo isso, eu fiquei chocado, eu fiquei assim, peraí, será que é verdade mesmo? Porque com todos os absurdos, ele já era o cara que tinha tirado na cabecinha, ele já era aquele sujeito que aplaudiu a execução de um ladrão na ponte Rio de Niterói, tudo isso muito chocante, mas, de repente, é demais para segurar. Então, realmente, esse final dele, é o fim dele, não há dúvida, não há volta. Eu apenas queria entender, até onde eu sei, ele iria ser julgado pela Assembleia. E, de repente, o STJ se antecipou e determinou um afastamento de equipe, isso eu não entendi, não estou questionando, mas eu quero entender o seguinte, qual é, de fato, o fundamento para uma decisão desse tipo, porque nós estamos falando de um poder, enfim, eleito, eu não entendi. O Marcelo Auler, que tem seus grandes contatos no mundo jurídico, toda essa coisa, pode talvez nos esclarecer. É importante, vou passar para o Auler, Paulo, vou ler o comentário de Corda Bamba aqui, dizendo que aconteça o mesmo com o Meteoro Zema, tem que ser provas muito consistentes, porque ele está sendo, na verdade, afastado antes de um julgamento, não é simplesmente assim, uma busca e apreensão, é o afastamento de um governador pelo poder judiciário, o que pode também abrir precedentes. Fala, Marcelo. O que eu acho, eu não tenho essas informações de bastidor que o Paulo está cobrando de mim ainda, mas o que eu acho é o seguinte, há dois fatores, há dois processos, o político e o judicial. O Whitzel está sendo afastado pelo processo judicial que é comandado pelo ministro Benedito Gonçalves do STJ. Certamente, ele deve estar sendo afastado para não interferir nas apurações, para não interferir. Não há como você afastar como punição antecipada, como afastamento por pena, ele não foi julgado. Agora, há um processo de impeachment ocorrendo na Assembleia que teve interferência do próprio STJ, do STF, que eu não me lembro mais aqui agora, vocês vão me desculpar, parando, voltando, correndo, anulando, mas está em curso. Todo mundo tem claro que o Whitzel vai ser afastado do governo politicamente pelo impeachment. Porém, hoje ele foi afastado pelo processo judicial. agora, eu queria fazer um outro comentário a tu lembrando um fato tremendamente triste que ocorreu ontem e anteontem aqui no Rio, mas que mostra um lado positivo disso tudo. Nós tivemos anteontem, começou anteontem à noite, uma guerra de tráfico, um pessoal do Comando Vermelho tentando invadir uma extensa área que é ali no centro do Rio. Pega ali Estácio, pega ali Rio Comprido, pega Catumbi, onde fica o chamado Complexo de São Carlos, do Morro de São Carlos, famoso Morro de São Carlos cantado pelo Gonzaguinha. Gonzaguinha morou lá, cresceu lá. E aí foi uma briga de facção, facção criminosa, morreu uma moça defendendo o filho, o que é lamentável. Agora, não funcionou a política do Itzel porque está proibida pelo STF. e acabou com os traficantes que promoveram isso se entregando. Eles negociaram a rendição. Houve uma morte, houve uma morte de um possível traficante, segundo dizem, num confronto com a polícia, houve outros casos de feridos, mas não houve aquela mortandade que, por exemplo, eu me lembro lá para o lado do Catumbi quando jovens que estavam ligados ao tráfico tentaram se entregar dentro de uma casa e foram todos executados dentro da política do tiro na cabecinha. Então, tem gente que precipitadamente ontem começou a dizer assim, viu, a violência está voltando porque o STF impediu. Não é isso. A violência sempre desistiu. E houve uma redução do número de mortos no Rio de Janeiro em confronto a partir da proibição do Fachin de a polícia fazer operações em época de pandemia. Houve uma redução grande do número de mortos. Claro, ontem houve mortes relacionadas a esse embate entre grupos traficantes. Houve, porém, muito menor a quantidade do que se poderia prever caso funcionasse a política do tiro na cabecinha do Wilson Wittes. Marcelo, sobre política do tiro na cabecinha, a gente vai voltar, vamos trazer várias informações, vamos falar quem é o governador do Rio de Janeiro, desse Cláudio Castro, mas eu acho que essa política do tiro na cabecinha se conecta com a mesma manchete da Folha de São Paulo e do Estado. Assassinato de negro cresce 11,5 e de não negro cai 12,9. Olha aqui que interessante, e é exatamente a mesma manchete do Estado de São Paulo também, foi no Estado, assassinato de negros cresce 11,5 e cai 13 entre os demais. Paulo Moreira Leite, o que está acontecendo? Por que a gente tem uma desigualdade tão explícita também até nos números da violência e se o Witzel também é um personagem dessa realidade? Olha, o Witzel é um personagem dessa realidade e não há dúvida. Se a gente for olhar a situação da violência, das mortes, a gente vai ver que ocorreu um período em que houve uma redução na violência, houve uma relativa queda na desigualdade e um quadro de relativa melhora na situação da violência. Nos últimos tempos, nos últimos anos, isso marca o fim do governo Dilma, você tem os questionamentos da política de desarmamento e tudo isso, você tem a liberação de uma violência e o que está aparecendo, isso está claro, é o racismo de uma forma que provavelmente nunca existiu no país. Quer dizer, esses números, sempre, os negros, vamos combinar, os negros sempre foram vítimas preferenciais da violência policial, as suas mortes raramente são apuradas, raramente são investigadas, os responsáveis nunca aparecem, sempre foi. mas esse quadro que nós temos assim, caem as mortes contra as mortes dos não negros e cresce na mesma proporção, é claramente um sinal de que está se tornando na polícia brasileira uma orientação, uma visão de perseguição e de ataque preferencial à população negra. isso sempre foi denunciado e agora nós estamos vendo, era comprovado empiricamente, a gente via umas coisas que nós pensávamos que não existiam no Brasil, mas a gente via esses casos e via que as vítimas são sempre jovens negros, jovens que tiveram menos oportunidades, nós sabemos de tudo isso, agora aparece isso aí, uma coisa que lembra, é uma situação, é uma postura racista que lembra a polícia norte-americana, que lembra aquela coisa nos Estados Unidos que é a vítima preferencial, é o descaso, é aquela violência liberada e agora está comprovado, esses números mostram aquilo que a gente sabia, isso é uma vergonha, uma coisa assim, você fala assim, aquele clima matou o seu negro hoje, ou seja, você sai e você vai pegar e volta e sempre que você mata um negro, você vai ter um inquérito que não vai apurar nada, as circunstâncias vão ser apagadas e tudo vai continuar como antes, é, vamos dizer assim, chocante, é um absurdo, é a política da cabecinha do vício, que não está sendo afastado por causa disso, porque isso aí sempre foi tolerado, ele está sendo afastado por corrupção, é uma outra coisa, agora, essa violência contra a população negra é inaceitável, esses números são uma vergonha que exige uma providência muito urgente, eu confesso que eu fico indignado vendo os dois jornais, hoje assim, eu falei, nossa, mas é assim, é assim, não dá, ontem já tinha isso aí, e quando o Marcelo Auler felizmente nos esclareceu sobre a batalha de ontem, que ela, no quadro geral de tragédia, ela foi, apesar de tudo, menos, é um sinal de alívio numa situação geral de violência e de selvageria, muito bem, mas esses números mostram que nós vivemos um quadro do qual a polícia é o problema, no qual as autoridades são o problema, no qual o vício é claramente o problema, porque ele foi assim, ponta de lança dessa violência que, evidentemente, também faz parte do espírito do governo Bolsonaro, também faz parte do espírito do armamento, de liberar, de não investigar, de arquivar, de arquivar mortes e violências quando são atingidas com a população mais pobre, basta lembrar aquele caso emblemático daquele músico assassinado ao lado da família no começo do ano, assim foi viria para uma festa de família e que até agora está sendo apagada e certamente não vai ser nem apurada como foi denunciada corajosamente pela única ministra mulher do STF, do STM. Obrigado. Marcelo, você leu aí o comentário do Luciano da Silva? Olha lá. Mostra no complexo do Rio Cumprido e nesse momento tem operação aqui com o Caveirão. Não teve tiros justamente pela ordem do STF. Isso é um comentário do nosso ouvinte lá atual, agora. Já vou trazer, tem uma informação importantíssima também, vou ler aqui o comentário do Inácio dizendo a ex-juiz Selma que era o Moro de Saez caiu, o ex-juiz Witzel está caindo, só falta o ex-juiz de Curitiba cair do seu pedestal. O Moro já caiu do pedestal também, me desculpe. Não, 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 mas ainda é candidato à prefeitura, ainda não foi declarado. Circula livremente. É, circula livremente. Agora, olha isso aqui, Marcelo, que interessante. Aqui é o motivo da prisão do Wilson Witzel, né? Bom, da prisão, não, desculpa, do afastamento. Essa aqui é a esposa dele, Helena Witzel. Olha aqui, tweet do Jorge Marques. A primeira dama do Rio, Helena Witzel, também é alvo de busca e apreensão. A PGR sustenta que Witzel usou o escritório de advocacia da esposa para receber dinheiro desviado por meio de quatro contratos simulados no valor de 500 mil reais. Ou seja, se são quatro contratos de 5 mil, estamos falando de 2 milhões. Há um e-mail em que o Witzel orienta fornecedores do Estado a contratar o escritório da mulher. É praticamente, Marcelo, o esquema Cabral, né? O esquema Cabral, Adriana Anselmo, de que tanto se falava, e o Witzel repetindo a mesma fórmula. O que me espanta, na verdade, é a ousadia do Witzel, né? Ele se elege na esteira da antipolítica do combate à corrupção para fazer exatamente o que acusam o Cabral de fazer com Adriana Anselmo. Passo para você. O que me espanta, Léo, são os cariocas e os fluminenses terem tido opção na eleição de eleger pessoas políticos de qualidade e terem optado pelo Wilson Witzel. Isso é lamentável. As pessoas têm que se preocupar com a eleição agora para prefeito para não repetir o mesmo erro. Não voltarem. Antes elegeram Crivella, que é um zero à esquerda e menos alguma coisa. Depois elegeram o Witzel com vários candidatos capazes de apresentar uma nova política no Rio de Janeiro. Mas não. Fomos na família Bolsonaro, transformamos Flávio Bolsonaro num dos mais votados para o Senado, abrimos mão de nome como Chico Alencar e outros nomes, o próprio Lindbergh, que fez uma bela carreira política lá no Senado, abrimos mão dele para botar a família Bolsonaro, para botar o outro, que eu não estou me lembrando o nome agora, que é também ligado à igreja evangélica, que eu não estou querendo falar mal das igrejas evangélicas em geral, eu estou falando mal daqueles evangélicos que usam a religião como forma de explorar politicamente o governo, de tirar proveito para eles, entre eles, Crivella, Pastor Everaldo e vários outros que nós sabemos, Malafaia, etc. Então, o lamentável disso tudo é que o eleitor carioca e fluminense perdeu oportunidade de mudar esses governos e isso vem acontecendo há muito tempo, as sucessivas eleições do Cabral são provas disso, entende? E acho que temos que rever isso na eleição para a prefeitura agora em 2020. vai, Paulo. Opa! Paulo, deixa eu... Eu só queria acrescentar uma questão. A eleição de 2018 foi despolitizada a partir daquele velho argumento maniqueísta de que havia velha política e havia nova política. Esse foi uma orientação, uma linha demagógica de cobertura. A imprensa aderiu a esse discurso. aumentou essa discussão porque na nova política estava claro aquele inimigo capaz de vencer o Haddad que era o Bolsonaro, claro, aqueles candidatos que eliminaram, varrer todas as candidaturas progressistas pelo país. Foi esse o mote. É por isso, é nessa esteira em que ninguém tem o direito e nem se preocupa em olharem para quem está votando mas olha para o símbolo e símbolo que é a mitologia construída. mitologia construída. O Witzel é a mitologia do moralismo. Vamos falar sério. O que é o discurso linha dura que é o que vai resolver nossos problemas? Tinha uma perspectiva de honestidade, de linha dura e de tratamento brutal contra os corruptos. Está aí, era o corrupto dentro de casa. É a velha eleição elementar da demagogia, eleição elementar de todas as políticas manipuladas. Você esconde o veneno diante daquele que vem no frasco mais bonito. Foi isso que fizeram com o Witzel, que era uma coisa intocável. O cara ganhou, quando ele venceu no segundo turno, você estava aí, não tinha discussão, não havia hipótese de questionarem esse furacão que nós estamos vendo e que só caiu porque é escandaloso demais para sobreviver por um mandato. Escandaloso demais porque o que ele fez foi ali, é uma ousadia de assaltante e de batedor de carteira. Só que ele estava batendo o erário, uma coisa que virou que ficou impossível de ser sustentada diante, inclusive, da pandemia que as pessoas começaram a se ver o que está acontecendo aqui no Rio. Paulo, Floriano está dizendo que isso favorece Bolsonaro. Eu vou passar para vocês dois responderem essa questão. Marcelo, só queria mostrar aqui, lembrando um pouco do pastor Everaldo que será preso também nessa manhã, se já não foi. Olha essa matéria aqui. Novo batismo deu impulso à ligação de Bolsonaro com os evangélicos. Foi ele que fez essa presepada, entrou com Bolsonaro no Rio Jordão em Israel para batizá-lo como o Messias brasileiro. Então, personagem perigoso na política. Vou mostrar aqui mais um tweet sobre pastor Everaldo está aqui. Lava jato prende pastor Everaldo e mira suspeitos de elo com o Witzel. Saiba quem são. Bom, Marcelo, o Witzel, na verdade, ele foi eleito em dobradinha com o Bolsonaro. Sabe aqueles esquemas do WhatsApp que eles mandavam todo mundo votar? Vote no Bolsonaro, no Witzel, no Flávio Bolsonaro e até naquele outro senador do Rio que também foi uma... Esse senador, esse senador, o Ricardo Alexandre, está lembrando aqui, o outro senador é o Harold de Oliveira, o mesmo que estava com o celular da Flor de Lis após o assassinato do marido dela. É incrível, porque ainda tem a Flor de Lis como ele... É só gente boa, é só gente boa, entende? Só gente de bem, mas eu vou perguntar para vocês dois, Marcelo e Paulo, o seguinte, bom, o Witzel, em tese, seria um aliado do Bolsonaro. Só que aí ele assume, começa a falar que vai ser presidente, tenta se desvencilhar, ele começa assim, quebrando placa de Marielle, dizendo que, pô, ia atirar na cabecinha, comemorando um assassinato de uma pessoa que tinha sequestrado lá o ônibus em Niterói, correndo para o abraço, só coisas muito estranhas. Aí, de repente, quando surge o caso Adriano, ele se afasta do Bolsonaro, Adriano da Nóbrega, miliciano, suspeito de matar Marielle. Ninguém sabe o que foi feito com os tais nove celulares, o Bolsonaro declara guerra ao Witzel. Quando houve a primeira operação do que eles chamam de covidão, que é a operação para apurar fraudes na compra de respiradores, o Bolsonaro comemora, os bolsonaristas, etc e tal. Então, eles eram inimigos, mas, ao mesmo tempo, tem ligações entre Bolsonaro, esses grupos evangélicos, pastor Everaldo, etc, o pastor foi quem o batizou no Rio. Vou perguntar para vocês dois, enquanto eu vou tirar um café e já volto, de que maneira a prisão do Witzel afeta ou não Bolsonaro, como pergunta aqui o Floriano. Bom, isso aí precisa ter uma bola de cristal como você quer e eu não vou ter essa bola de cristal. O Bolsonaro tem mostrado uma blindagem inacreditável. é claro que isso, tudo isso que está acontecendo, o Witzel, Flor de Lis, rachadinha do Flávio Bolsonaro, Queiroz, tudo isso deveria estar atingindo o Bolsonaro diretamente. Agora, a blindagem dele junto à população é muito grande. Agora, estamos dizendo que a blindagem é por conta do auxílio emergencial que ele não queria, que ele queria de R$ 200, foi obrigado a pagar R$ 600. Ontem, eu li um ótimo artigo do César Fonseca que esses R$ 600 estão alimentando a economia, que está começando a faltar comida no supermercado porque as pessoas estão comprando, está faltando arroz, que o preço do tijolo aumentou porque muita gente está usando esse dinheiro para acertar suas casas, e ser um puxadinho, sei lá o quê. Entende? E era uma política que eles não queriam, que o neoliberalismo não admitia, agora é ele que está falando diante da popularidade dele de manter esse auxílio emergencial ao valor de R$ 300 até pelos meses iniciais de 2021. Se vai conseguir ou não, não sei, porque ele está pressionado pelo famoso mercado para não estourar o teto de gastos, que é uma armadilha. Agora, eu não consigo entender essa blindagem. Todos esses fatos politicamente atingem o bolsonarismo. Todas essas pessoas, o Itzel, Flor de Lins, o próprio Flávio Bolsonaro, são frutos do bolsonarismo. atingir Bolsonaro, atingir o Itzel, atinge Bolsonaro, porque foi Bolsonaro quem garantiu a eleição do Itzel também. Foi na onda do bolsonarismo. Então, cara, eu não consigo, talvez o Paulo, com mais experiência do que eu, consiga deslumbrar aonde vai chegar isso junto aos bolsonaristas. Vem aí, fala aí, Paulo. Olha, eu gosto, é muito boa a pergunta do Floriano, mas eu gostaria, eu acho que é uma pergunta, a pergunta não é essa. A pergunta, por quê? Porque isso não favorece o Bolsonaro. Não há maneira de um aliado de campanha que você pediu votos juntos, que fez campanha para você. Teu filho está na chapa. O Flávio Bolsonaro está na chapa do vício. Foi eleito com o vício. O vício fez a campanha que derrotou a oposição no Rio de Janeiro. E, ao lado do Bolsonaro, é o mesmo palanque, é a mesma campanha. Então, não há menos disso aí favorecer o Bolsonaro. O Bolsonaro vai tentar, evidentemente, minimizar os danos. Vai tentar agora se afastar. Vai tentar agora denunciar. Mas é evidente que isso é mais uma pedra no caminho que o Bolsonaro vai ter que carregar. É evidente, porque a vitória dele na eleição presidencial se apoiou em movimentos nos estados. E o Rio de Janeiro foi um dos pontos mais, assim, importantes para essa vitória. E o vício vai ser o aliado. Então, não adianta, não há como o Bolsonaro ser favorecido. Ele pode ser pouco, ele vai fazer o possível para minimizar os danos. Mas essa ligação, a foto da campanha, a condição do Witzel como aliado, o seu filho senador. Senador não é qualquer posto numa eleição, numa eleição, é o segundo voto, é a coisa mais importante. O senador é o filho dele. Ou seja, vai ser prejudicado, a questão é saber até qual o nível disso aí, porque eles já romperam, há uma outra situação, ele vai poder falar tudo isso. Agora, ele é responsável. Sem o Bolsonaro não haveria o Witzel. O Witzel não teria chegado a governador. Ou seja, sem essa aliança de campanha pela qual o Bolsonaro é responsável, não haveria nada disso. Então, é importante e cabe à oposição, cabe a quem compreende os riscos para a democracia que o Bolsonaro representa, deixar isso muito claro. Deixar isso, muito claro, muito importante. Agora, separar os dois, falar, não, o Bolsonaro vai ser favorecido? Não sei. Não sei. Ele pode não ser tão prejudicado quanto deveria. Ele conseguiu se distanciar. Agora, não dá para dizer que ele vai ser favorecido. Eu acho que ele não é favorecido. Ele pode pagar menos porque eles são rompidos e ele até chegou a investigar o sujeito. Então, tem tudo isso. Agora, não é, eu acho que não vai ser beneficiado. Agora, Paulo, de qualquer maneira, os bolsonaristas vão comemorar, porque como eles eram aliados que viraram publicamente inimigos, vai ter esse ponto também. A Elisa fala, sou carioca, penso que o carioca merece as sete pragas do Egito e muito mais. São os responsáveis por esse clã de bandidos por esse clã de bandidos aqui no poder. Tem vários comentários, Marcelo, vou ler aqui, da Ione, dizendo, a quem interessa a queda pura e simples das instituições democráticas? Essa é uma pergunta importante. Luciane Cassol, é uma sociedade hipócrita, surreal. Professor Ricardo Pinto, voto no Rio, é voto de cabresto, milícias, tráfico, evangélicos, corruptos, etc. e o povo é vítima. Não é fácil morar nas comunidades. E as escolas de samba têm uma influência grande também, porque às vezes tem até uma influência, uma ligação com milícias, com tráfico da mesma maneira. A Ione fala, e o poder de convencimento das milícias? Não tem peso nas escolhas dos cariocas? Acho que tem peso total. É um voto de curral de cabresto. Cadu fala, Marcelo, aqui em São Paulo votamos no Dudu Bozo e no Major Olímpio, não foi só um problema do Rio de Janeiro. Votamos, na verdade, paulistas, não nós. A Lia está dizendo, caem as pencas o juiz, a Selma, eu já tinha falado da Selma. E o Sérgio Maurício dizendo o seguinte, Tarcísio era o único que prestava, Tarcísio é do PSOL. Marcelo, e aí Paulo, vamos entrar num ponto. Como é que, essa pergunta que foi feita pelo Ione, quer dizer, a questão das instituições democráticas, me parece uma medida, eu não gosto do Vítio, eu não tenho a menor simpatia, obviamente, mas o afastamento de um governador, sumariamente, liminarmente, me parece algo meio fora de... Porque isso vai abrir precedentes, daqui a pouco podem afastar o governador do Pará, o governador do Distrito Federal, eventualmente, o governador de São Paulo. Como é que vocês veem essa onda? Será que é parte de uma nova ditadura que passa pelo poder judiciário ou é só um combate à corrupção? Como é que vocês avaliam? Eu não quero ver isso como parte de uma política de afastamento de governador. Eu ainda prefiro ver isso como resultado de uma investigação gritante. É gritante. Eles compraram não sei quantos respiradores, dos quais só 30 foram entregues e mesmo assim não prestavam, não serviam para combater a pandemia. Isso é uma coisa gritante. tem um ouvinte aqui dizendo assim, o Wemerson, dizendo, ignorantes, o Itzel não é aliado do Bolsonaro. O Itzel sempre foi aliado do Bolsonaro. O Itzel brigou com o Bolsonaro e o Itzel agora, na confusão toda que ele se meteu, estava buscando uma reaproximação com o Bolsonaro, inclusive com o Flávio Bolsonaro. Isso é só para deixar claro. Eles são oportunistas. Jogam de acordo com o interesse deles. Eu não quero crer na teoria de conspiração de que isto vai afetar outros governadores. Não conheço o caso dos outros governadores. Não sei como estão as investigações lá para cima, lá no Pará, no Amazonas. Sei que o governo do Amazonas está se metendo em trapalhadas policiais policiais por conta de perseguição a ribeirinhos e índios lá em Nova Olinda do Norte. Agora, eu ainda quero acreditar, Léo, e mais uma vez eu digo que eu não tenho bola de cristão, de que se trata de um resultado de uma investigação meramente policial. Não sei se o Paulo já enxerga mais alguma coisa à frente. É importante você falar isso, mas é interessante também como é que essa guerra de quadrilhas pode ter impactos. A Cristiane Ramos fala aguardem, a guerra foi declarada no Rio. A sujeira das milícias bolsonaristas vira à tona. Paulo, você vê um risco à democracia nesse afastamento liminar de um governador? Porque tem um ponto, o Marcelo falou, vai ter um julgamento político. É óbvio que o Witzel não volta, não tem a menor chance de depois o cara ter passado por isso ele ser aprovado pela alerja. Então ele já está fora. Tem leitor aí dizendo para a gente, tem ouvinte aí dizendo assim, não, Gilmar Mendes pode trazer ele de volta. Não sei. Mas vamos falar com o Paulo, vamos ouvir o Paulo. Vamos falar assim, Marcelo, o dossiê contra o Witzel é enorme, mas o dossiê contra todo político corrupto é enorme. Quando a gente pensar, quando o Collor foi afastado, para pegar o emblema, quando o Collor foi afastado, havia um dossiê imenso ali, havia assim, os laranjas, havia aqueles sexo fantasmas, havia tudo que eles queriam. No entanto, o país fez questão de cumprir um ritual democrático. Um poder político só pode ser afastado pela vontade pelos representantes da soberania popular. Gostemos ou não, é um horror. Mas é isso. É importante por quê? Porque isso é o que preserva a democracia em uma situação de crise. O que nós assistimos agora foi uma decisão do STJ. o STJ, o mesmo tribunal que tem tomado medidas muito polêmicas em várias questões, não vamos esquecer, não precisamos nem falar disso, mas é um fato. Defesa do Flávio, defesa do Flávio Bolsonaro. Não, peraí, peraí, não, ou seja, olha o que nós estamos vendo. Então, ele tem uma coisa que faz, o mesmo tribunal que fez a defesa do Flávio, que fez a defesa do Queiroz, que mandou o Queiroz para a prisão domiciliar, tirou ele da cadeia e tudo mais, o mesmo, esse mesmo tribunal, agora eu faço o vício. E por mais que ele, olha como tem indícios contra o vício, eu falo, opa, é só contra o vício, me preocupa, me preocupa, e é claro que é uma decisão, quando você toma uma decisão dessa contra um sujeito que ninguém acredita na honestidade do vício, ninguém acredita na sua inocência, ninguém acredita em nada disso, ele é meio indefensável, ele vira aquele tipo repugnante. Agora, e aí, por causa disso que vai valer, isso não vai poder servir para uma outra coisa, não vai abrir um precedente? Eu tenho muito medo, porque eu acho a prioridade da gente é a democracia, a prioridade, sabe, aquela velha, aquele velho conceito do Voltaire, que é, é possível um bandido, um culpado solto do que um inocente preso. Então, o Vítio, eu quero que dê a ele todas as regalias, mas por quê? Ele foi eleito, sabe, e eu não vejo num tribunal esse poder, de repente, se afasta, é escandaloso o que ele está fazendo, os indícios são tremendos, vamos à Assembleia, agora, e até tem um detalhe, já me chamaram aqui a atenção, eu não vi porque é na cobertura regional, não sei se você viu, Marcelo, já estão vinculando muito o siciliano, o siciliano, o presidente da Assembleia, Partido dos Trabalhadores, ao Vítio, já está uma coisa assim, as pessoas estão até pensando, até sugerindo que ele está sendo investigado, vai sugerindo que vai ter... Não, tem uma busca, tem uma busca, tem uma busca e apreensão na casa dele hoje. para um acerto de contas que a gente sabe como acontece isso, então, me preocupa, eu queria entender, assim, como é que dá para justificar isso? É, Paulo, a gente sempre falou, a gente sempre defende o devido processo legal, ainda mais no caso de autoridades eleitas. O Eladio fala, no Amazonas, o Wilson Lima fez pior que o Witzel, roubalheira muito pior do que no Rio, mas mais escancarado. Pois é, sobre a Lerge, tem busca e apreensão, como o Marcelo falou, o presidente da Lerge é do PT, o Witzel se elegeu, acho que a Lerge são 70 deputados, se eu não me engano. Ele tem um deputado, ele não tem, e o siciliano ajudava a garantir uma governabilidade mínima. Parece que não há busca e apreensão no siciliano, parece que lá não há. Há busca e apreensão. A Globo corrigiu, a Globo disse que havia e depois se corrigiu. Pode ser. E a Maria... Vai enviando no bolo, vai enviando no bolo. A Maria Ramos Leite está dizendo que o pastor Everaldo já foi preso, trazendo a informação aqui para a gente também, agradeço. O Ricardo Garceis fala, pelo que parece, colocar o vice no lugar do Witzel interessa ao grupo do Bozo. Acho que sim também, quem é esse governador? É importante, Valdo Andrade. O fórum explica muita coisa sobre a blindagem e o da Cristiane eu já tinha lido. Marcelo, você falou rapidamente no começo sobre esse novo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, cantor gospel, estava em Brasília, está indo de Brasília para o Rio. Será que ele não vai costurar um governo bolsonarista no Rio de Janeiro também? Não sei. Eu não conheço pessoalmente para ter essas informações todas. Não sei se ele é bolsonarista como o Witzel foi. Ele se elege nessa leva aí. eu sei que ele é ligado à igreja católica, um catolicismo tradicional, não é um progressista. Ele é cantor na igreja católica. Nem sabia se chama-se gospel também para os católicos. Eu achava que era mais para evangélicos. Me desculpem a ignorância aqui. Eu não vou apostar nada, mas também não posso fazer nenhum comentário porque eu vou estar sendo leviano. Eu não conheço direito o Cláudio Castro. Sei das ligações dele. E sei que é um cara mais, me parece, pelas informações poucas que eu tenho, mais sensato que o Witzel. O que não deve ser muito difícil, mas tudo bem. Marcelo, estou mostrando aqui para o pessoal. Isso aqui é o Twitter do Cláudio Castro. É um personagem muito pouco conhecido. Novo governador do Rio de Janeiro. a gente é importante. Está aqui, vice-governador do Rio tem 2.900 seguidores. Ele fala, tenho muito orgulho de coordenar o trabalho de um órgão tão sério e transparente como o ISP Rio de Janeiro. Instituto de Segurança Pública lá do Rio. Acabo de participar da 15ª edição do dossiê Mulher e apesar da queda de 12% nos casos de homicídios, as vítimas ainda são muitas. Enfim, então ele está atuando na área da segurança pública no Rio de Janeiro com foco na questão da mulher. É um vice-governador que tem alguma atuação política no Estado mas absolutamente desconhecido e sem nenhuma experiência política também. Provavelmente vai ser refém dos deputados estaduais da Alerja. E aí eu pergunto para você, Paulo, também, quer dizer, como é que vai ser essa era Cláudio Castro no Rio de Janeiro? Olha, vamos assim, eu acho que não precisamos fazer um curso rápido de Rio de Janeiro, talvez precisamos fazer. o Marcelo poderia nos dar esse curso rápido aqui, mas o que é o seguinte, um governador que chega ao Palácio nessas circunstâncias, tudo o que ele quer, ele não quer ter problema. Primeiro com o Bolsonaro, porque nós vivemos num país onde a força de destruição, de pressão de Brasília sobre cada governo estadual, ainda há mais de um governador sem lastro real. Eu não sei, assim, que voto ele teve. Se o vice ou era um sujeito com uso desconhecido, eu imagino o vice dele. Ninguém vai colocar um vice que sirva de ameaça. Portanto, a vida própria, a existência própria, não se conhece. A gente viu, teve que olhar no Google para ver o que ele faz. E a gente vê, a gente não conhece as ideias, não viu nem o processo. Ou seja, vai ser muito fácil, não sabemos, não vamos antecipar nada, a prudência, como coloca o grande Marcelo é sempre importante. Não vamos antecipar nada, não vamos pré-julgar ninguém, mas, evidentemente, a chance de o Rio de Janeiro, a partir de agora, estar sobre o governo de um governador que vai estar completamente dependente do governo federal, dependente da Assembleia, se ele criar problema, é muito grande. Porque não é um personagem que tem uma voz própria, que tem uma base própria. Ele foi eleito com o Witzel, que já não tinha nada, foi eleito no furacão, eleito junto com a família Bolsonaro, e agora vai ficar mais devedor ainda. Exatamente. A Marisa fala assim, Witzel vai cair atirando. Marcelo, você avalia que o Witzel pode ter alguma coisa sobre a morte da Marielle, a morte do capitão Adriano, alguma coisa que possa constranger o Bolsonaro ou não? Ou se tivesse, já teria usado? Como é que você vê esse quadro? Eu acho que não vai ter nada, não. Lamento informar, o que se tem está vindo do Ministério Público Estadual, que, aliás, ontem conseguiu uma bela vitória no STJ, obrigando o Google a repassar informações da localização de IPs, de aparelhos telefônicos, numa região em torno de onde a Marielle foi assassinada e também num caminho por onde saiu, passou o carro que foi se desfazer das armas dela, que mataram, não dela, dos assassinos dela. O Google e o Facebook estavam resistindo, dizendo que não se trata de uma informação de dizer assim, ali estava o Léo, ali não estava o Paulo Moreira Leite. É uma informação genérica. Naquela região, naquele momento, estavam os IPs tais, tais e tais. E aí você vai lá nos IPs e saber se algum deles que passou ali tem alguma relação com aquele caso. Você não vai entrar na conversa do IP, você não vai saber e sair divulgando o nome de dono do IP, você vai saber se aquelas pessoas têm ligação. Não tem, descarta, joga fora, esquece. Agora você pode chegar e informações importantes. Havia uma briga com o Google, o STJ resolveu isso ontem. Foi mais uma vitória do Ministério Público Estadual aqui do Rio de Janeiro. Essas investigações da Marielle estão sendo conduzidas pelo Ministério Público Estadual e continuarão sendo. Agora, da discussão, ontem o Aras, a turma da PGR, eu não sei nem se foi o Aras ou se foi um outro subprocurador, mandou um parecer para o Supremo, foi o Aras, que foi para o Supremo, para o Gilmar, defendendo um foro especial para o Flávio Bolsonaro no caso da Rachadinha. Eu acredito que o Supremo não irá seguir esse parecer, porque o Supremo já decidiu que o foro especial é para os crimes, apuração de crimes em função do cargo. Rachadinha não é função de deputado fazer. Por isso, estamos esperando. Mas não acho que o Itzel pode vir com ataque a Bolsonaro e certamente virá. Mas não sei se ele trará novidade no caso da Marielle e não sei se a prisão dele afetará a investigação do caso da Marielle. Eu estava procurando no Twitter, Marcelo e Paulo, manifestações de bolsonaristas sobre a queda do... Eles estão mais calados do que da outra vez. Da outra vez, quando teve a primeira operação policial, todos eles estavam comemorando. Agora teremos um governador evangélico no Rio, só falta... Não é evangélico. Não é evangélico. É gospel, né? Vamos só mudar um pouco a pauta, acho importante trazer... É, vamos. Isso aqui, Paulo, isso aqui é o editorial do Globo de hoje, né? E o Globo que vinha fazendo aqueles movimentos de eventual aproximação com o Lula, ele está dizendo o seguinte, olha, o Supremo não pode votar a suspeição do Moro, principalmente com a segunda turma desfalcada do Celso de Mello, então talvez eles desconfiem que o voto do Celso seja contra a suspeição, dizendo que seria muito ruim devolver os direitos políticos ao Lula nesse momento. lembrando que o Globo teve um jornalista ameaçado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro falou que tinha vontade de encher a cara dele de porrada, mas na hora H, no frigir dos ovos, o Globo continua contra o Lula. Acrescentando, ontem o Fernando Henrique Cardoso concedeu uma entrevista à época e falou que não vê corrupção sistêmica no governo Bolsonaro. Então você tem Fernando Henrique protegendo o Bolsonaro de um lado e a Globo, na verdade, tentando manter a pressão contra o Lula. A elite continua associada ao fascismo aqui no Brasil, Paulo? Olha, o Lula, queiramos ou não, ele é a linha divisória da democracia brasileira. É o ex-presidente, um dos políticos mais populares do país, há um consenso de que ele foi condenado sem provas reais, foi condenado num processo de perseguição, portanto, a defesa dos direitos do Lula é a linha divisória da democracia e nós estamos vendo, a população já entendeu isso, os democratas já entenderam isso, aqueles que se recusam a entender isso sabem que estão preferindo uma aliança ao Bolsonaro, uma aliança que envolve um ataque à democracia, que envolve um Estado não democrático, que simboliza o Lula e esse alinhamento da Globo é isso, o Ascânio escreveu aquele artigo, perdoaram o PT, escreveu, deu uma sugestão que a gente está vendo que ele tinha muito da vontade do Ascânio, mas não era a vontade da chefia, não era a vontade do dono, claramente, podia até ter, pode ter sido tolerado, vamos publicar para ver o que acontece, mas a situação está virando e a gente vê um realinhamento que está se processando e agora você tem assim, então Lula não cabe na democracia da Globo, o que mostra que a democracia da Globo continua sendo uma versão de ditadura, porque não dá para você ter uma democracia sem o Lula, o Lula sim, as provas estão caindo, as revisões estão claras, mostram que não há nada contra ele, quer dizer, você sequer vai, e o que há contra, não há mais sobre o Moro, a suspensão do Moro é uma questão de fato, é fato, está ali no Intercept, a Globo publicou, a Globo sabe que tudo aquilo é verdade, está lá a suspensão do Moro, você não querer que o Supremo vote nisso, você simplesmente está fazendo esse jogo, você está fazendo um jogo e você quer impedir uma vitória que é óbvia, uma vitória importante, uma reacomodação democrática do país, você quer manter o Lula e, portanto, uma parte considerável da população brasileira sem direitos políticos. Paulo e Marcelo, já te passo aqui, Marcelo, a Terezinha dizendo, revoltante a fala de FHC a favor de Bolsonaro, algumas críticas aqui pelo fato da gente mencionar a Globo, mas é aquilo, a Globo é um partido político que está pressionando, o Supremo a manter o Lula fora do jogo. Marcelo, como é que você vê Globo pressionando, na verdade, contra o Lula e FHC, na verdade, chancelando o bolsonarismo? Eu não me surpreendo, tanto a Globo quanto o FHC não vão apoiar o Lula, o FHC tem uma questão pessoal com o Lula, apesar de lá atrás os dois terem sido amigos e aliados, isso, e o FHC é aquele que apoiou a condenação do Lula sem prova, sem crime, sem nada, numa manobra política de afastá-lo da campanha. O que eles estão meio desesperados é porque sabem que o Celso de Mello, nesses últimos meses de mandato dele, pode escrever uma página brilhante no Supremo. eu continuo apostando que se o Celso de Mello tiver condições de saúde e for apreciar o caso da suspeição do Moro, não deixará barato. Ele já votou pela suspeição do Moro lá atrás num processo em que Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, ainda que reconhecesse que o Moro tinha errado como juiz, não quiseram apostar o afastamento dele na suspeição dele. Agora, Gilmar Mendes, quando votou aqui por anular essa sentença do Moro, lá de trás de 2004, de 2006, na verdade, a sentença, o processo é de 2004, a sentença é de 2006, ele relembrou isso, que lá atrás ele já tinha liberado, já tinha visto que tinha coisas erradas, mas que não justificavam naquele momento a suspeição, o afastamento, e agora reconheceu o afastamento. Então, eu continuo apostando que com o Celso de Mello ou sem Celso de Mello, só não aposto se houver manobra, qual seria a manobra. Não julgam antes do Celso de Mello se aposentar, ele se aposenta, e aí há uma distribuição, remanejamento interno do Supremo, como houve quando morreu o Teori Zavascki, e levaram o Fachin da primeira turma para a segunda turma, e o Fachin assumiu a relatoria dos casos da Lava Jato e deu no que deu. Se houver esse remanejamento, há uma possibilidade até de ser o Dias Toffoli que venha para a segunda turma, para ocupar o Dias Toffoli. quando ele sair da presidência, teoricamente ele assume a vaga do Fuchs, que vai assumir a presidência. Essa vaga do Fuchs é na primeira turma. Há uma discussão de trazer o Dias Toffoli para a segunda turma, e aí seriam, independentemente do, sem o Celso de Mello, seriam três garantistas, Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O Dias Toffoli tem que ser recusado a fazer isso, a topar essa mudança. Então, eu acho, se o Celso de Mello participar, ele vai dar um voto a favor da suspeição do Moro, porque ele conhece o Moro de outros carnavais. É, você falou ontem. Claro. Marcelo, deixa eu trazer aqui, comentários aqui dizendo, a Leila dizendo, a Globo não apoia o Lula porque ela apoia a ditadura. Regina, PML, o caso Lula não é questão simples de entendimento, mas de aceitação por parte da elite, FHC e outros, que são os inconformados da história quanto ao tamanho de Lula. A Paula Canhadas faz um comentário importante, dizendo, bandidos mesmo, mas o que o governo militar, mas que o governo é militar, é, e o Atush tem razão, pode ser um passo para colocar interventores nos estados. Paulo, tem dois temas econômicos muito importantes, daqui a pouco a gente já vai ter o Brian e a Natália aqui, e eu queria mostrar para vocês isso aqui, um é a manchete do valor, FED faz revisão inédita em favor do emprego, então eles mudam a meta de inflação para ter, na verdade, não só em mente o controle de preço, mas também a geração de emprego nos Estados Unidos. Então a meta que era de 2% passa a ser um objetivo ali, alcançável ou não. Outra questão é o seguinte, o Conselho Monetário Nacional no Brasil autorizou o Tesouro ao usar 300 bilhões das reservas acumuladas por Lula e Dilma na recuperação econômica, ou pelo menos no serviço de rolagem da dívida. O que aconteceu? O Brasil tem 380 bilhões em reservas, as reservas se valorizaram porque a moeda brasileira se desvalorizou, a reserva é em dólar, e esse dinheiro excedente vai ser usado pelo Tesouro Nacional. Então eu queria que você falasse um, sobre a questão lá, de você ter uma nova meta de inflação, uma nova política de inflação nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. O Brasil não estava quebrado, está claro isso? Fala, Paulo. É verdade. Olha, essa decisão do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, é, na verdade, uma decisão que vai repercutir sobre o mundo inteiro, porque o Fed, ele é meio a guia dos demais bancos centrais. A política dele é cedo ou tarde seguida pelos principais países do mundo. Foi assim nos últimos 30 anos, quando nós tivemos uma política voltada para austeridade, os juros sempre altos para evitar qualquer risco de surto inflacionário, mesmo em 2008, 2009, foi muito difícil a recuperação norte-americana, porque não havia interesse em fazer isso, enquanto que o Brasil se recuperou muito rapidamente, os Estados Unidos teve aquela recuperação meia boca, aquela coisa toda assim. essa mudança é uma mudança importante, é um sinal muito importante da gravidade da crise, da gravidade da crise produzida pela pandemia, sua profundidade, e que até no centro do capitalismo financeiro, sua bússola começa a dizer gente, tem que tomar cuidado. Isso no mundo. No Brasil é mais um sinal contra o Guedes, porque o Guedes é o alinhamento com a austeridade, o Guedes é o privilégio para a preservação dos ganhos financeiros, para os investidores financeiros. Isso é mais uma coisa contra o Guedes, é mais um sinal do anacronismo do Guedes. Isso é uma questão que vai enfraquecer ainda mais a posição do Guedes, vai fortalecer ainda mais esse movimento que o Bolsonaro está fazendo, que a gente sabe as intenções do Bolsonaro são as piores possíveis, não se deve ter nenhuma ilusão quanto ao que ele pretende fazer e ao resultado que ele vai alcançar, mas nesse momento ele está fazendo aquele discurso que faz sentido com relação ao que ocorre, o que está ocorrendo no mundo e o que está ocorrendo no país. É preciso gastar para tirar a economia do buraco. Quem não está entendendo isso não está entendendo nada e agora é o Fed que está dizendo vamos parar de ter tudo isso, de seguir este rigor matemático que nos leva ao suicídio. Isso é importante. Na crise de 2008 eles não fizeram isso, na crise de 2008 eles não tiveram coragem de fazer isso, eles estão fazendo agora. Olha a gravidade da crise, da catástrofe que nós estamos enfrentando. É desse tipo que está levando o Fed a fazer essa mudança. Essa decisão do Tesouro em relação às reservas é na mesma direção, é na mesma direção e é uma atitude que não, sempre se foi a favor de fazer isso, sempre se disse olha, é preciso usar as reservas para aquecer a economia, não tem sentido ficar priorizando os ganhos do setor financeiro que fica especulando com as reservas, é preciso dar o destino pelo menos a uma parte dessa reserva. Então, tudo vai nessa direção e numa direção de estimular investimentos que é o que o país precisa. Se não, não adianta, estamos condenados, ou teremos investimentos públicos ou a gente vai para o buraco cada vez mais profundo. Contábil das reservas para pagar o serviço da dívida. O Cláudio Cunha dizendo, do jeito que vai o Brasil vai virar um misto de Polônia, Hungria, Bielorrússia e Arábia Saudita e pode ser um misto piorado. Cadu, a Globo não é contra o Lula, ela é contra ideias que norteiam o governo orientado para o povo e contra o neoliberalismo. É a visão do rentismo, diz ele. Eduardo Toledo, pronto, respondeu. Eu ia perguntar se Brian estaria presente, está chegando já já. Alisson, Moro está sendo julgado suspeito, mas Lula deve vir como vice de Flávio Dino, que deverá se lançar pelo PSB. Assim, Ciro apoia a chapa, a resistência do mercado, da mídia hegemônica e de setores do judiciário se acomodam, está dizendo aqui. Obrigado, Alisson. Fala, Marcelo, só para... Léo, não, eu vou me despedir porque hoje é dia de eu receber aqui o meu supermercado. Ah, legal. as domésticas a fazer, vocês estão liberados disso, mas eu não estou. Então, eu agradeço a chance de eu participar aqui nessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Me despeço de todo mundo, vamos ficar atentos ao que vai acontecer, se for o caso, eu volto durante o dia na 247, aí na TV. Um grande... Bom fim de semana a vocês dois e a todos os ouvintes. E obrigado por nos socorrer. Também vamos despedir aqui do Paulo, que já já vou trazer os novos convidados, foi muito bom, a gente mudou a pauta aqui, mas realmente essa situação do Rio de Janeiro bombástica. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Valeu, grande abraço. Até segunda, até segunda. Até segunda, até segunda, valeu. Bom, então agora eu já trago aqui a Daphne. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bem? Ó, você está esquecendo agora de novo, você estava falando fora do ar, viu? Você nem percebeu, você estava falando com o Paulo e com o Marcelo, você estava fora do ar, porque você não percebeu. Mas, rapidamente, você entrou e deu para entender o que você estava falando com eles. Eu queria só, bom, bom dia a todos, amigos da TV247. Eu queria, antes de trazer nossos convidados, Léo, falar um pouquinho do Witzel. Eu não tive a oportunidade de entrar com o Marcelo e com o Paulo, só um questionamento, não queria fazer análise, mas eu queria fazer um questionamento, quer dizer, eu acho que a gente não pode pensar no Brasil hoje em dia e no Rio de Janeiro, que é um estado importantíssimo, sem pensar nessa lógica que a Lava Jato impôs ao Brasil. A gente tem o Brasil antes e pós-Lava Jato. Se você pensar, por que que só os governadores do Rio vão presos, Léo? Eu não estou aqui dizendo que o Witzel é inocente, não, tá? O Witzel é culpado, o Cabral era culpado, claro que é, quer dizer, eu acho que é culpado, tem aí um e-mail ligando a mulher do Witzel, enfim, um favorecimento do escritório dela e tudo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que o Rio, só o governador do Rio vai preso? Por que que não tinha, não tinha um dossiê contra a Maluf, não tinha um dossiê contra a Quércia? Então, a gente tem que pensar sobre essa ótica da Lava Jato, né? E outra coisa, esse Cláudio Castro, que eu acho que vocês não falaram aí, que é o vice do Witzel, ele, depois que o Bolsonaro começou a brigar com o Witzel, ele se aproximou do Bolsonaro, muito, ele está muito próximo ao Flávio Bolsonaro. Então, se isso não é um projeto de poder para o Rio de Janeiro, onde a gente viu, logo depois do golpe contra a Dilma, um desmonte da indústria, da indústria naval, o Rio de Janeiro estava bombando, gente, né? E aí, se o Rio de Janeiro, a gente não pensar o Rio de Janeiro com uma importância que ele tem no Brasil, a gente fica meio perdido. A pergunta é, por que que os governadores do Rio de Janeiro caem? E os outros, que são tão corruptos quanto, permanecem? Era só isso que eu queria colocar. É importante falar sobre isso, porque, de fato, existe uma ligação entre Flávio Bolsonaro e o Cláudio Castro. Deixa eu trazer, então, aqui, a Natália Urban, e o Brian. Bom dia, Natália, tudo bem com você? Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, Brian, bom dia a todo mundo, tudo bem aqui, sim. Muito bom ter vocês aqui na Santa Feira, bom dia, Brian, tudo bem, tudo em paz? Tudo jóia, melhor ainda com esses problemas de Whitzel. Brian, Brian, Brian deve curtir muito o Rio, porque todo estrangeiro que vem para o Brasil se estabelece aqui, acaba criando também uma afinidade com o Rio de Janeiro. vou até começar por você, Brian, antes de a gente entrar nos temas internacionais, tem campanha nos Estados Unidos, o que você sentiu ao saber desse afastamento do Whitzel, qual que é a sua percepção, como é que você o enquadra politicamente? Bom, Leo, eu morei oito anos no Rio de Janeiro, e eu entendo um pouco da conjuntura local do Rio de Janeiro, inclusive escrevi um livro em português sobre o relacionamento dos mega eventos esportivos e mudanças nas leis municipais no Rio, naquela época, que foram todos passados durante um vácuo legislativo. Eu acho que, nesse caso, feliz que eu estou que o Whitzel está sendo tirado do poder porque ele é um maníaco, eu concordo com o Daphne no sentido do que parece que é um tipo de processo de violação de Estado do Direito que vem acontecendo no Rio de Janeiro faz um tempo. Tipo, a gente, tudo bom, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro é um narco-Estado. Ele é muito diferente do que o resto do país em termos de governo. E esse gera muito problema para todos esses gringos jornalistas como você falou, que criam uma afinidade com o Rio e passam o resto da vida deles morando no Rio e escrevendo sobre coisas que aconteceram em outros estados como os processos seriam parecidos ao Rio de Janeiro. A gente sabe que a estrutura política no Rio de Janeiro é podre e provavelmente qualquer prefeito e governador em qualquer momento pode ser preso de uma coisa no Rio de Janeiro. só que essa ideia de afastamentos e presos preventivos e tal é uma violação do Estado de Direito. Ele está usando tácticas importadas dos Estados Unidos através do Departamento da Justiça no parceria do FBI no parceria com o Lava Jato para usar premações como é que fala? Delação premiada eu estou acordando ainda desculpa delações premiadas de mentirosos você sabe que a pessoa fazendo delação é mentiroso porque ele já está preso essa é a única prova que você tem eu não sei exatamente todos critérios que eles usaram para afastar isso do cargo eu estou feliz que ele está fora do cargo isso significa com certeza menos crianças mortas no Rio de Janeiro nesse momento que é bom só que o que vai impedir se um governador bom finalmente chega no Rio de Janeiro que eles não vão fazer a mesma coisa que eles fez com Whistle que eles fez com Pesão que eles fez com Cabral que eles fez com Garotino ou seja todos os últimos governadores acabam no cadeia num momento ou outro agora se um governador bom seja eleito o que vai acontecer? Obrigado Brian deixa eu trazer uns comentários aqui Daphne já passo aqui para Natália também Vicente dizendo quem é essa tal economia que devemos tanto salvar? Eliane parabéns Auler pela vitória em frente a delegada Erika muito orgulho por seu trabalho leia o material no 247 apoia o Auler obrigado Eliane Claudio dizendo a Globo com Goebbels já foi longe demais em seus ataques ao Lula e não pode voltar atrás ninguém se casa com quem tentou assassinar Regina também fala jogo com a reserva feita jogo com as reservas feitas nos governos Lula que estão salvando o Bolsonaro Natália eu vou te pedir para comentar esse caso do Witzel também mas vou só mostrar para o pessoal um tweet que você postou ontem eu achei interessantíssimo postei na capa do 247 na manchete isso aqui ontem a revista Forbes anunciou que Jeff Bezos se tornou o primeiro homem com a fortuna pessoal superior a 200 bilhões de dólares hoje manifestantes construíram uma guilhotina em frente à casa dele então o Bezos mora nessa casa nessa mansão e tem lá uma guilhotina instalada que é o símbolo da revolução francesa para cortar cabeças uma revolta contra a desigualdade nos Estados Unidos então eu te passo para falar sobre Witzel e a guilhotina do Jeff Bezos olha Léo eu escrevi ano passado acho interessante até contar para o pessoal aqui ano passado eu escrevi sobre as conexões que o Witzel estava construindo que ele construiu na verdade com os conservadores britânicos o Witzel foi convidado para vir para Londres no ano passado pelo governo conservador para conhecer a sede da Metropolitan Police of London e para aprender sobre o sistema das CCTVs que são aquelas câmeras de monitoramento porque ele estava querendo implementar a mesma coisa no Brasil e aí eu justamente falei sobre essa questão dessas câmeras de monitoramento serem usadas muitas vezes de maneira para construir um estado hipervigilante e que era uma tecnologia racista porque no Brasil com o pouco que já foi implementado dessas tecnologias a gente já teve vários casos de pessoas terem sido eu não sei esse termo em português mas seria o racial profile que é quando elas são presas justamente só por serem de alguma etnia específica no caso do Brasil negras e eu achei interessante que quando o Witzel veio conhecer os enviados britânicos a primeira coisa que ele falou foi eu sou muito fã do Winston Churchill que justamente é um homem que foi conhecido por vários genocídios que ele promoveu nas colônias britânicas então não é um homem que está muito longe disso então mais tarde eu vou estar nas minhas redes sociais repercutindo e justamente pedindo explicações o porquê que o governo daqui novamente se insiste em fazer conexão com esse tipo de pessoa porque é o que pode ser que o Bolsonaro esteja perseguindo o Witzel politicamente pode ser mas o Witzel é inocente não é o Witzel é um monstro o Witzel é genocida é o açougueiro do Rio de Janeiro então né eu acredito que a gente não pode também colocar tudo no olhar essa situação do ponto de vista de é perigoso o Bolsonaro estar perseguindo ele olha nesse caso é importante que essa perseguição aconteça independente do motivo que foi o Witzel não é uma pessoa que pode continuar no cargo né olha muito bom fala por favor Natália não e outra coisa e eu acredito sinceramente queria até não sei se tem alguém aqui assistindo que essa história da mãe que morreu protegendo seu filho ontem é mais uma eu vi ontem um tweet de um ativista das comunidades do Rio de Janeiro falando engraçado que muito brasileiro de classe média branca se condói assistindo a situação nos Estados Unidos e a gente tem uma situação dessa aqui na porta da casa da gente as pessoas não olham para isso e é realmente isso que que o Rio de Janeiro sempre mostra para a gente que o Black Lives Matter pode ser um movimento que as pessoas estão dando atenção no Brasil nos Estados Unidos mas a gente tem a nossa própria os próprios exemplos de violência policial contra a população negra principalmente no Rio de Janeiro em outros estados também mas principalmente no Rio de Janeiro obrigado Natália o Jorge Areti fala a Globo já não é mais a mesma algo mudou desde o golpe da Dilma está deixando de transmitir a Fórmula 1 a Eliana Rocha fala análise do Brian Cirúrgica o Rio é um narco-estado é preciso compreender de vez esta realidade Natália antes de passar para a Daphne comenta só essa questão da guilhotina do Jeff Bezos então eu só queria falar que é uma das casas do Bezos viu é uma das mansões dele tem várias essa é a mansão de Washington o que aconteceu durante a pandemia vários trabalhadores das armazéns da Amazon reclamaram da falta de condições isso já é notório em todo o mundo em todos os lugares dos armazéns da Amazon que tem uma falta de condição de trabalho tremenda histórias de funcionários sendo obrigados a urinar em garrafas porque não podem ir no banheiro funcionários sendo obrigados a morar em carro porque não ganham o suficiente para pagar um aluguel aqui aqui na Escócia os funcionários da Amazon estavam acampando no próprio terreno dos armazéns porque eles não tinham dinheiro eles não ganhavam o suficiente para poder pagar um aluguel então assim essas condições de trabalho já são muito desumanas e aí durante a pandemia alguns funcionários se reuniram para justamente pedir por melhores condições e esses funcionários ameaçaram se sindicalizar o que aconteceu a Amazon demitiu grande parte desses funcionários que estavam querendo se sindicalizar e eles mesmo assim mesmo depois de demitidos criaram o movimento inclusive o líder do movimento ontem que estava fazendo essa reivindicação foi um dos funcionários que levou a questão de por que que a Amazon está faturando tanto na pandemia e eles não queriam nem fornecer o mínimo de equipamento de segurança etc e aí eles agora estão pedindo por melhores salários e por mais segurança dentro das dos armazéns e da condição de trabalho geral porque é muito interessante a questão da Amazon é que ele falou assim eles estão pedindo um aumento de 34 dólares por hora eles ganham acho que em média 9 alguma coisa assim aí o líder do movimento até falou por que que ele ganha 40 mil dólares por hora por minuto alguma coisa assim que o Bezos está faturando e a gente não pode ganhar 34 fazendo trabalho pesado isso não é justo então eles falaram se a Amazon não mudar a gente vai se mobilizar para parar então eles estão fazendo começaram esse movimento local começaram em uma em um estado específico eu não lembro acho que foi em Rhode Island alguma coisa assim e agora está crescendo já foi em Washington e esse e justamente esse funcionário está mobilizando vários trabalhadores da Amazon em todos os Estados Unidos e espero que mobilize aqui também porque as condições de trabalho deles aqui no Reino Unido também são horríveis é praticamente trabalho escravo obrigado Natália eu vou passar para a Daphne conduzir com vocês só lendo esse comentário da Úrsula falando que a Amazon é nova forma de escravidão por favor Daphne com certeza só queria esclarecer aqui que eu de forma alguma defendo defendo o Witzel tá gente acho que ele devia ter sido afastado logo quando ele disse que ia atirar na cabecinha não de forma alguma defendo o genocida não só chamei atenção justamente para o projeto de poder que acompanha o Bolsonaro enfim que o Bolsonaro na verdade se fortalece porque o Witzel de alguma forma ali o candidato Kinder Ovo que ninguém conhecia de carreira meteórica estava brigando com o Bolsonaro mas eu acho que eu começo um pouco então falando com a Natália porque as meninas primeiro Natália queria que você falasse um pouco sobre essa questão do Boris Johnson teve uma notícia que parece que ele está planejando renunciar em seis meses por conta de problemas de saúde o que você tem para trazer para a gente sobre isso? Olha Daphne primeiro eu acredito que assim o Boris Johnson teve o Covid-19 e estão dizendo que o Boris Johnson por conta de sequelas estão dizendo para ser mais específica o sogro do principal assessor do Boris Johnson que é o Dominic Cummings que seria um filhote do Steve Bannon do governo britânico que foi o homem que agora no Brasil vocês sentem os efeitos o poder de Dominic Cummings com a imunidade de rebanho porque ele que criou toda essa teoria da imunidade de rebanho do Covid-19 e o sogro Dominic Cummings falou em uma coluna numa entrevista com uma jornalista que o Boris Johnson estaria sentindo estava com sequelas de ter tido o Covid-19 o Boris Johnson como todo mundo sabe ficou na UTI foi internado o governo já estava inclusive fazendo planos sobre o que aconteceria caso o Boris Johnson morresse quem assumiria porque no parlamento não existe vice e metade do governo do Boris Johnson estava os principais secretários do gabinete estavam doentes também então eles estavam meio apavorados o que que ia acontecer se o Boris Johnson morresse ele já tinha todos os planos ele saiu dessa né e tá aí agora a questão de tudo isso a gente sabe que 37 ou 40% das pessoas que tiveram Covid estão apresentando sequelas isso não tiro né esse essa questão é verdade gente estão apresentando sequelas da doença de invariados doenças no corpo coração circulação etc fisicamente o Boris Johnson parece bem ele tá fazendo agenda pública esses dias ele veio acampar aqui na Escócia foi embora porque ele falou que a Escócia tá muito hostil contra ele mas ele tá fazendo agenda pública ele tá bem fisicamente aparentemente então eu acredito que é o seguinte Daphne o Boris Johnson nunca quis nunca foi o preferido pra ser o primeiro ministro ele nunca teve muita atenção dentro dos conservadores ele começou a ganhar atenção com a Brexit porque não sei se vocês sabem aí no Brasil a Brexit não foi apoiada unanimemente por nenhum partido a não ser o UKIP que é um partido irrelevante que não tem nem parlamentar no no em Westminster mas os conservadores muitos deles não queriam sair da União Europeia e o Boris Johnson era um dos que queriam então quando o referendo ganhou pra sair da União Europeia esses parlamentares que apoiavam a Brexit tiveram uma ascensão então quando a Theresa May tentou fazer aquele plano da Brexit e não deu certo foi rejeitado por todo o mundo o que que eles fizeram? Colocaram uma pessoa mais radical que ela e mais alinhada com a Brexit que era o Boris Johnson então o Boris Johnson a função dele tanto os conservadores sabem quanto o capital daqui sabe é fazer a Brexit da maneira que seja mais favorável o possível pras corporações e mais racista o possível porque o Boris Johnson é uma pessoa que tem um histórico de falas racistas muito forte dentro dos conservadores pra você ver como ele é racista ele é mais racista do que a maioria dos conservadores e então assim eu acredito que assim ele vai cumprir o papel dele que é de conseguir essa Brexit pros grandes empresários ingleses e depois vai vai ganhar um título vai virar vai viver a aposentadoria dele no luxo enquanto o resto que se estrepe pra catar os pedaços porque aquilo até mesmo que a gente tava conversando ontem a Brexit vai piorar muito a questão do bem-estar social aqui no Reino Unido de investimentos do Estado em saúde em educação em benefícios pra população a Brexit vai causar uma pobreza generalizada justamente nas áreas que mais votaram pra Brexit que é aquela região ali do norte da Inglaterra que era antiga região industrial então é uma situação assim muito complicada e ao mesmo tempo não é nada surpreendente se ele se demitisse novamente não estou dizendo que ele não pode ter sequelas mas que ele nunca quis o cargo ele nunca quis perfeito Natália ótima explicação acho que agora a gente podia passar pelo tempo pros Estados Unidos então essa semana domingo a gente teve os policiais atirando pelas costas em Jacob Blake um acontecimento que a gente já comentou aqui na TV 247 mas eu gostaria de saber a opinião de vocês então ele foi alvejado pelo policial ali quando ele estava indo pegar alguma coisa no seu porta-luvas com a presença dos seus filhos Jacob Blake é negro com a presença da sua família da sua mulher uma coisa horrorosa um vídeo que quem não viu quando assistir vai ficar horrorizado do que aconteceu nada diferente do que acontece no Brasil né gente ontem a gente viu as imagens lá do que acontece no Rio de Janeiro mas só pra pontuar e depois a gente teve a história do Caio Hittenhouse não sei se é assim que se pronuncia que matou que aí bom aconteceram as manifestações esse Caio que estava ali dizendo que estava defendendo a propriedade privada a empresa da família sei lá sai com uma R15 e mata duas pessoas e sai segurando o fuzil na mão de boas assim nenhum policial atirou nele apenas ele foi preso então eu queria que Brian falasse rapidamente sobre isso né que é alguma coisa que a gente já falou aqui mas eu acho importante saber do Brian lembrando que aqui no Brasil também o Atlas da Violência diz que 11,5% de aumento de 11,5% de mortes na população de homens negros né importante pontuar então eu queria que você falasse sobre isso Brian e também sobre a repercussão né a gente viu repercussões no esporte também né Brian sim então primeiro só sobre mais uma coisa sobre o Whistle ele não está sendo afastado para genocídio né ele está sendo afastado para a fraude o sistema genocídico continua no Rio já como continua desde então quando eu mudei uma quando eu estava no Rio no início do século eu lembrei Antony Garotinho fez uma festa na casa do governador para comemorar as primeiras 100 mortes da polícia então esse é um problema histórico no Rio agora como no Rio como nos Estados Unidos sua situação é péssima o Jacob Blake está correntado a uma cama hospitalar agora depois disso tudo ele está sendo correntado e guardado ele não cometeu crime nenhum ele separou uma briga está todo filmado ele separando uma briga polícia chegou para apagar uma briga na rua ele já tinha separado a briga e como ele estava chegando lá para matar alguém ele decidiu tentar matar ele parece em frente dos filhos dele agora ele vai ser cadeirante para o resto da vida dele está correntado desnecessariamente a uma cama hospitalar a polícia vem com esse papo racista que acontece toda vez que eu vi alguns brasileiros falando sobre isso também na época do George Floyd que por que esse Jacob Blake tem algumas infracções que ele cometeu no passado ele deve ser culpado de uma coisa que é altamente racista para falar isso porque o sistema carcerário nos Estados Unidos é racista um em cada cinco homens afro-americanos nos Estados Unidos está conectado ao sistema carcerário agora é um absurdo agora esse Kyle Rittenhouse que vem começa um monte de manifestações importante enfatizar que essas manifestações vidas negras important Black Lives Matter não é uma tentativa do Trump para criar o DNC para criar uma guerra racial porque a grande maioria dos manifestantes são brancos que nos Estados Unidos é só 13% afro-americano então nesse Kyle um reaccessinho estagiário de fascista do Donald Trump que foi fotografado na primeira fileira em eventos do Trump com 17 anos a mãe dele dirigiu ele de um outro estado por essa manifestação para ele proteger propriedade privada dos outros com um fuzil ou seja a mãe violou um ato nacional federal sobre terrorismo transferindo fuzil entre dois estados o fuzil usado pelo Kyle era ilegal ilegal para um moleque de 17 anda de fuzil ainda nos Estados Unidos precisou passar 18 anos para fazer isso e a primeira cara que ele matou era um homem branco cara de gente boa 26 anos skatista parecido com aluno de humanos da USP mais ou menos e a situação está está assim agora e a polícia não só foi que eles não deram um tiro nesse moleque enquanto ele saiu da cena da matança um dos policiais das forças especiais deu uma garrafa de água mineral para ele e deixou ele continuar andando e esse está todo filmado e o chefe da polícia do Canocha defendeu ele alguns comentaristas do Fox News defendeu ele ele está preso agora pelos federais por polícia federal porque se fosse pelo local não iria rolar o federal pegou ele porque ele era do outro estado então crimes interestaduais são sobre a jurisdição do federal ele pode passar prisão perpétua agora por causa disso mas se fosse para Trump e o pessoal do Trump eles seriam dos convidados no congresso do partido republicano porque tem muitos reacos que estão aplaudindo ele Brian agora em relação a essa questão do congresso do partido republicano o Trump ele encerra o discurso e ele reforça digamos assim essa polarização então ele vem com o discurso a mensagem é que a eleição de novembro é uma escolha entre a manutenção dos valores conservadores americanos e a violência e o vandalismo que segundo o Trump invadiram nos Estados Unidos a partir dos democratas queria que você falasse um pouco qual é a repercussão dessas manifestações antirracistas se isso reforça a possibilidade do Trump se reeleger ou não porque o que que isso influi e também sobre rapidamente porque como houve essa morte essa morte não essa enfim essa coisa horrível que aconteceu com o Jacob Blake de estar agora paralisado como que as manifestações dos esportistas influenciam também na eleição do Trump e qual é a importância disso isso é importante e é importante para enfatizar que não é manifestação dos esportistas é greve é boicote não é nem boicote é greve a mídia está mudando as palavras porque tipo assim atletas profissionais tem alguns estrelinhas que vai passar o resto da vida rico até se vai para a cadeia em Paraguai como Ronaldinho mas a maioria dos atletas profissionais e semi-profissionais sacrificam os corpos deles passam o resto da vida andando de bengala depois de 10 ou 12 anos de produtividade sem muita habilidade de trabalhar e então a situação trabalhista deles nesse momento quando como a Natália bem colocou o coronavírus está dando sequelas permanentes em muitas pessoas depois que pega que pode afetar uma carreira atlética a ideia de junta todo mundo suando uma em cima de outro torcendo gritando em cima de outro para telespectadores já em um momento de risco em que várias atletas vários times que reabriu já pegou o coronavírus já está dando muito estresse agora o NBA que é a Liga do Basquete a maioria dos jogadores são afro-americanos e a maioria dos jogadores que não são afro-americanos que jogam no NBA não são racistas reacionários da outra direita e eles decidiram junto em solidariedade um com o outro parar de jogar simplesmente por causa desse bosta que está acontecendo da polícia nos Estados Unidos tipo em solidariedade com Jacob Blake e George Floyd e outros eles pararam para a sua temporada ou acabou com o NBA basicamente porque são times importantes também o Los Angeles Lakers por exemplo parou e eu esqueço e vai pegar para outros esportes porque o atleta profissional é carne do mercado capitalista a grande maioria deles nunca fica rico alguns poucos exemplos uma das áreas de trabalho mais brutal pelo ponto da vista capitalista que tem porque o minuto que você passa mal você perde seu emprego então eu acho que é bom e eu acho também estranho assistir esses jogos esportivos com a cidade vazio é estranho eu personalmente não consigo me empolgar então eu espero que essa greve que está começando espalhe para todos os esportes para forçar os capitalistas repensar como estrutura esses times e esses esportes além do fato que para dar solidariedade contra a matança fascista que está acontecendo nos Estados Unidos no Rio de Janeiro em muitos pontos do mundo agora através da polícia militarizada Brian deixa eu só fazer um esclarecimento algumas pessoas perguntaram tu está bem? é que eu travei a coluna e estou sentindo muito frio então eu botei um outro casaco só para esclarecer mas está tudo bem não tem nenhum problema eu vou ter que aquecer esse ambiente aqui onde eu estou porque realmente mesmo não estando tão frio eu estou passando um frio diferente frio geral talvez esteja com algum problema e não saiba mas vou investigar Natália e Brian hoje tem uma matéria de página inteira na Folha de São Paulo sobre esse movimento QAnon eu não sei nem como é que se pronuncia se é QAnon 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 se você puder como é que é a pronúncia correta disso Brian? é QAnon ele rima com Bannon QAnon rima com Bannon pois é eu sei que vocês falaram sobre isso no programa dos globalistas mas eu queria que vocês explicassem para o pessoal do que se trata por quê? a matéria é muito interessante fala que inclusive tem vários perfis nas redes sociais no Brasil já propagando as teses do QAnon dizendo que não existe coronavírus que tudo é um plano dos globalistas pedófilos associados à China associados às empresas de alta tecnologia e isso na verdade acaba reproduzindo um pouco o discurso bolsonarista então vou pedir para a Natália falar um pouquinho sobre o QAnon eu na verdade tenho pouquíssima informação e você complementar também Brian só seu áudio que está fechado Natália peraí pronto eu queria antes falar que eu acho muito interessante que o Eduardo Bolsonaro está usando as redes sociais dele acho que não contente em ser racista em nível nacional ele está usando as redes sociais dele para espalhar factóides sobre o Black Lives Matter nos Estados Unidos então como o presidente de relações internacionais da Câmara dos Deputados eu me senti envergonhada em ser brasileira vendo as coisas que ele estava escrevendo porque isso aí entra justamente no QAnon porque ele estava compartilhando aquelas teorias de que George Floyd não foi assassinado que George Floyd morreu de overdose sendo que o mundo inteiro assistiu o vídeo dele sendo sufocado até a morte pelo policial assim todo mundo assistiu mas eles criam esses factóides deturpam o fato por mais provas que tenham né e é aquela coisa uma mentira contada 10 mil vezes se torna verdade e quando você tem 10 mil robôs na internet fazendo o seu trabalho é muito mais fácil que essa mentira se torne verdade então eu já estou vendo que no Brasil depois do programa muita gente já veio falar Flá e Natália as igrejas já começaram com essa história do das gangues de pedofilia de sequestro de criança a Damaris Alves é uma das pessoas que mais propaga essas teorias de pedofilia tem toda a história da esquerda que quer transformar crianças em transexuais em mamadeira de piroca em aula de beija menina beija menina aquelas coisas que a Damaris fala é muito do canon só que o canon leva um nível a mais de conspiração porque leva essa coisa da tecnologia de que o coronavírus é uma grande conspiração que vai ser usada para que Bill Gates inocule os seres humanos com um microchip que vai estar dentro da vacina que possivelmente vai sair para curar o vírus porque a gente até agora nem sabe se vai ter a vacina mesmo então ainda tem essa e que só está morrendo de coronavírus quem na verdade é pedófilo então isso está causando até problemas entre famílias nos Estados Unidos eu assisti um documentário da BBC falando sobre isso que uma um homem parou de falar com a mãe dele porque a esposa desse homem morreu de coronavírus e a mãe dele estava falando é porque sua esposa provavelmente você não devia saber ela era pedófila então assim são umas teorias absurdas que as pessoas estão tomando para si eu não sei se é por desespero da situação se é toda uma conjuntura que leva que as pessoas sejam fiquem vulneráveis a esse tipo de informação porque são muitas vezes teorias totalmente anticientificistas que basta você pegar um livrinho de quarta série de ciências que você desbanca essas teorias e as pessoas estão acreditando e isso está causando problemas de violência de uma possível de conflitos físicos de possíveis conflitos armados nos Estados Unidos aqui também estão fazendo isso em relação aos imigrantes todo dia eu estou vendo mais agressões a respeito do dos movimentos do que é não aqui em relação a esses imigrantes e o governo não faz nada porque para eles para os governos é muito útil para esses governos de direita fascista é muito útil ter uma parte da população distraída com essas teorias para não olhar a realidade noicrua porque a realidade noicrua é muito feia e muito sinistra então eles preferem achar que tem uma conspiração de homens reptilianos que tomam sangue de criança para manter o poder do mundo do que o capital está na verdade usando a vida de seres humanos para ganhar dinheiro muito bom Natália Brian o que você pode acrescentar sobre essa explicação dela a respeito do canon todo mundo no Brasil já sabe o que é canon porque a mentira do mamadeira da piroca é um exemplo de um tipo de ataque de carácter do assassinato do carácter do canon o photoshop da camiseta do Manuela dizendo que Jesus ama era um travesti ou não sei o que naquele photoshop é tática típica do canon o mito a criação do mito do que tem um estado profundo manipulando tudo e Jair Bolsonaro fica como um muro protegendo a população brasileira desse deep state que era liderado na época das eleições de 2018 na teoria de canon desse pessoal pelo Lula e Dilma e esses comunistas e tal esses são todos elementos do canon o canon aglamora um monte de teorias de conspiração antiga inclusive alguns dos mais antigos antissemitas dos protocolos do Sion que tem um grupo de judeus no alto controlando o mundo como fantoches que são no estado profundo agora estado profundo é importante para lembrar tem o deep state estado profundo tem o estado integral eu gostei da entrevista que eu vi com Dilma enquanto o entrevistador fica falando estado profundo o tempo todo e Dilma fica rindo diz você está falando sobre o estado todo mundo sabe que o estado não é só o governo o estado integral incorpora os interesses multinacionais os partidos políticos as academias tudo isso é parte do estado a mídia regimônica e tal todo mundo sabe não é uma novidade de chama mas de chama mas de dizer que tem um deep state um estado profundo que é controlado pelo Hillary Clinton e que Trump está trabalhando diariamente muito para proteger o povo americano contra esse estado profundo esse é um dos princípios do QAnon e que deve ser adaptado para aplicar a Bolsonaro aqui no Brasil então é isso para apresentar é só isso e também o fato que cada vez que eu abro minha boca no 246 falando sobre teorias de conspiração no game algum leitor me ataca dizendo que se eu se eu chamo uma coisa de teorias de conspiração significa que eu estou no outro lado mas isso é bobagem a frase teoria de conspiração sim foi criada pela CIA para descaracterizar pessoas da esquerda 50 anos atrás mas isso não significa que tem um conselho de homens reptilianos bebendo sangue de criança para ajudar Bill Gates colocou um chip microchip no vacina gente realmente existe teoria de conspiração idiota e estão espalhando agora no mundo né obrigado Brian deixa eu ler comentários já te passo Daphne a Thaís dizendo assim o que estamos vendo é um movimento para enlouquecer todo o planeta reflexo do poder do grande capital fim de mundo Cláudio Alves Brian nos Estados Unidos não existe uma relação entre ódio racial e cultura do rifle interessante o Brian responder isso depois o Gilberto dizendo todos que compram livros pela internet adoram quando vêm descontos acima do normal na Amazon Natalia explicou a razão deles escravizam funcionários o Albert Franco fala a justiça se compara somente no Brasil se compara aquela praticada em Salém Pedro Rodrigues Léo desempoderar a classe trabalhadora é a única forma dos banqueiros conservarem seu poder hoje é dia do bancário então queria felicitar todos os bancários já fui bancário também queria fazer essa lembrança graças aqui ao comentário do Pedro Daphne como é que você está vendo o Alex já está na sala de espera já já a gente traz ele esse movimento canon quer dizer na verdade mais uma máquina de produção de teorias perfis grandes no Brasil já propagando essas teses em português também é como sempre a gente importa tudo que é de podre lá fora para usar contra nós mesmos quer dizer os brasileiros mais uma vez usando essa essa pauta moralista porque eles usam essa pauta moralista do sexo da pedofilia é difícil é horrível isso eu estava escutando o programa de Brian e Natália escutei só um pedacinho não consegui escutar todo mas assim é mais uma ferramenta de dominação através dessa pauta moralista que o brasileiro e o mundo cisma em cair nessa conversa moralista quando a gente conseguir avançar entender que o nosso inimigo não é quer dizer se começar a desconfiar que se todo mundo que Damares por exemplo não gosta vai ser acusado de pedófilo então assim que provavelmente aquele cara não é pedófilo e isso é apenas uma uma desculpa ali para jogar as pessoas contra quem ela não gosta vai ser muito mais fácil infelizmente é uma uma ferramenta de dominação essa pauta essa pauta moral né e essa invenção de mentira essa manipulação do discurso acho que existe aí a manipulação do discurso Daphne eu não sei se você pode continuar com a gente mas eu estou trazendo já aqui o Alex e o Nick bom dia Alex tudo bem com você? Olá olá Daphne olá Léo Natália Brian tudo bem? Bom dia você segue aqui ou se despede Daphne? porque você tinha dito que tinha um compromisso? não eu posso eu me despeço mas eu acho que só ficou não sei se Brian e Natália vão continuar também se puderem vou segurar um pouquinho aqui com eles mas diga você tinha um outro ponto? faltou faltou a gente comentar eu acho que é importante a pesquisa dos Estados Unidos o Biden que não conseguiu avançar não sei se a gente ainda tem tempo para falar disso e essa coisa do Trump ficar sempre alegendo a China como um grande inimigo acho que faltou o Brian e Natália falar sobre isso e o Alex também não sei se se cabe aqui Léo o que você acha? mas eu queria perguntar para o Alex se ele conhece essa questão do cânon também se você tem visto hoje saiu uma matéria de página inteira Alex a gente estava falando sobre esse tema que propagam teorias do tipo enfim não existe coronavírus é uma conspiração dos bilionários etc e tal orquestração Vale do Silício mais China mais Bill Gates como é que você vê isso? uma grande bobagem é uma besteira e que eu acho que isso aí quanto menos comentar melhor porque o que esses caras querem é que se comente na medida que a gente comenta isso aí vai fomentando é como a terra plana quer dizer está cheio de idiota espalhando idiotice entendeu? isso aí tem que ser ignorado porque o que eles querem é que se comente a gente fica comentando olha que bobagem aquela olha não é para comentar isso aí deixa cair no esquecimento cair no esgoto isso aí é é besteira ficar analisando isso aí eu acho que é só ajuda esses caras que querem propagar isso aí entendeu? agora tem um foco nisso Alex que é a questão da pedofilia eu me lembro que no programa passado a Natália falou inclusive das acusações que estão sendo feitas contra o Evo Morales na Bolívia e já são duas acusações de estupro né? contra a menor o uso da pedofilia virou o mal universal que essas pessoas supostamente atacam e estão orquestrando fabricando acusações de pedofilia contra pessoas que desafiam essa extrema direita? eu não não compartilho não compartilho dessas conspirações sabe? agora a pedofilia é o tema acho que os ataques são constantes né? a briga política é constante é uma guerra política é uma guerra de narrativas guerra ideológica agora estamos aí estamos nesse nesse quadro de guerra o que nos cabe é o seguinte é derrotar Bolsonaro nas próximas eleições acho que essa é a prioridade nacional é é a minha prioridade pelo menos todo mundo concorda que essa mentira passa a ser um instrumento também usado pelo bolsonarismo você pode ver que os propagadores dessas teses são aqui no Brasil bolsonaristas Natália eu queria te ouvir sobre a pedofilia sobre as acusações que fazem contra o Evo Morales também enfim olha Léo eu acho que se essas pessoas estivessem realmente preocupadas com pedofilia ainda mais no Brasil elas estariam dando aula de educação sexual para as crianças coisa que né a Damares desde dia número zero dela no governo já falou que isso era um absurdo que isso sexualizava crianças quando que na verdade isso ajuda as crianças a entender mais sobre os limites do corpo dela entender o que está acontecendo essa questão do Evo Morales é muito interessante porque assim a mãe da menina né que de uma dessas acusações denunciou que a filha dela tinha sido detida contra a vontade mantida longe da família e obrigada a dizer e fazer certas coisas pela polícia né que está totalmente aparelhada pela Anies né pra manter o golpe e a mãe denunciou falou sequestraram a minha filha mantiveram a minha filha não lembro se foi chegou a ser 24 horas mas foi assim um período longo que a menina ficou detida incomunicável com ninguém dando depoimento e a mãe falou estão forçando a minha filha a falar coisas que não aconteceram isso já teve outros membros do governo do Evo Morales que já reclamaram isso uma ex-ministra do Evo Morales falou que já tinham inventado até que ela tinha tido um filho com ele um filho secreto com ele porque o Evo não é casado e eu acho interessante que quando as pessoas é acreditam que porque ele é um homem solteiro logo ele deve ter algum problema logo ele é pedófilo logo ele tem filhos secretos com ministras com empresários então ficou tipo mais uma que se você acompanha a conjuntura da Bolívia é mais uma acusação furada contra ele porque a gente também tem que lembrar que ele está sendo acusado de terrorismo ele está sendo acusado de ter planejado essas manifestações na Bolívia essas paralisações e de ter impedido o abastecimento de comida durante a pandemia então ele está sendo estão tentando fichar ele com acusações terroristas por causa disso então assim essa acusação da pedofilia é mais um golpe baixo contra ele não tem nenhum fundamento a própria mãe de uma das supostas vítimas disse minha filha ainda passou por uma situação de medo para ser forçada a falar alguma coisa que não aconteceu Obrigado Natália e aí passando para o Brian também conectando com a pergunta da Daphne sobre pesquisa nos Estados Unidos os adeptos dessas teorias são trumpistas e na matéria a pergunta o Trump foi questionado sobre como ele vê esse fenômeno nas redes do canon ele falou olha não conheço muito mas fico feliz que sejam os meus apoiadores como é que isso se conecta com a campanha do Trump Brian e se você puder falar também de pesquisa por lá É importante para notar o contrário do Alex eu acho que é impossível vencer uma eleição sem conhecer o inimigo e como o Paul Krugman elaborou uma matéria no New York Times essa semana dizendo que o canon é a tática principal que Trump está usando para vencer a eleição a gente sabe o relacionamento nafário com as máfias do Trump e as picaretagens da família Bolsonaro a gente precisou entender o inimigo agora Trump esses teorias do conspiração está cheio de que ele chama de apito de cachorro são sinais que a pessoa pode dar no palco para o seguidor se no resto da população sabe e Trump uma vez ele já fez a forma da letra com o mal dele durante uma conferência ele já falou que acha que os pessoas do canon são legais e tal e como a diferença da eleição é sempre muito apertado nos Estados Unidos tendo alguns média milhão de malucos que acreditam nesse bobagem votar a favor do Trump porque isso pode vencer a eleição lembrando que dois dos últimos três presidentes nos Estados Unidos perdeu o voto popular a situação é tão ridícula lá agora a questão do Daphne eu acho que tem uma situação em que pesquisas mostram que as pessoas vão nas urnas e voltam para um candidato com que eles têm uma conexão emocional como Lula como Trump como Bernie Sanders como Jeremy Corbyn em Inglaterra os seguidores deles teve uma conexão emocional com o candidato e a razão porque o partido democrata não subiu nas pesquisas depois da convenção do congresso deles é que eles estão tentando lutar contra um candidato que tem um forte apoio emocional com raciocínio lógico sabe porque a gente não são um pouco melhor nessa política pública mais ou menos como se fosse a candidatura do José Serra aquele estilo não porque a gente vai baixar esse imposto pelo 0,25% e não sei o que e esse não está pegando com a população porque tem muitos que odeiam o Trump e tem um cara se apresentando e agora o Biden fugiu dos debates ele não vai nem aparecer nos debates porque ele sabe que vai levar uma surra do Trump então apesar do fato que os democratas estão agora 10% em frente das pesquisas é muito apertado a gente vê em 2018 no Brasil a gente vê o ano passado em Inglaterra e em 2016 nos Estados Unidos essas pessoas da outra direita são muito sofisticadas na maneira que eles usam a teoria de conspiração para gerar uma subida na última hora antes das eleições em popularidade eu acho que essas pessoas não significam nada Brian queria te agradecer muito agradecer a Natália porque eu já estou com a Tereza e o Paulo aqui agradecer a Daphne também eu vou continuar um pouco aqui com o Alex e aí nos vemos desejo um bom fim de semana para vocês obrigado gente valeu obrigado Brian muito legal Alex eu tento a concordar com o que disse o Brian que não dá para você na verdade derrotar um inimigo sem conhecê-lo quando a gente fala dessas teorias que enfim ah não mas veja bem isso está no submundo mas é isso que cria essa conexão emocional e como foi usado pelo Bolsonaro também com a mamadeira erótica com tudo que aconteceu então é só fazendo essa ponderação eu acho que não dá para não falar se esse fenômeno começa a crescer aqui nas redes sociais também por favor Alex não eu não sou contra conhecer o inimigo pelo contrário uma coisa é conhecer o inimigo outra coisa é propagar o inimigo quer que a gente propague eu não sou contra eu quero conhecer o inimigo tanto que eu leio todos os jornais eu compro a veja para saber o que pensa a veja eu leio jornais para saber o que pensa os jornais é importante quanto mais informação a gente tem melhor o que eu estou dizendo é outra coisa uma coisa a gente conhecer outra coisa a gente propagar mas não tem problema nenhum eu acho que nós estamos vivendo realmente esse momento de teorias da conspiração desinformação pós-verdade são as armas que a extrema-direita usa e todo o clima do Trump nessa convenção é o clima de medo é aquela coisa do Steve Bannon é a mesma coisa que usa o Bolsonaro aqui olha se o Biden ganhar a China vai ser a dona dos Estados Unidos a mesma coisa que ele fala aqui o Brasil vai virar Venezuela você vê que o mesmo discurso a mesma orientação do Bannon que prevalece ainda e que o Bolsonaro vai usar também nas próximas eleições um detalhe é que a pesquisa eleitoral lá nos Estados Unidos não tem o mesmo peso que aqui porque lá tem o colégio eleitoral então a pesquisa que é popular pode mostrar um resultado e aquela contagem que eles fazem que eu não entendi até hoje nem quero entender pode mostrar um outro resultado obrigado Alex olha só vou trazer comentários aqui o Ricardo dizendo desculpa mas esse virar as costas proposto pelo Alex equivale a adotar o silêncio que Luther King tanto combateu Edivaldo comunicação esdrúxula ganha da comunicação ética importante esse alerta Maria Zelante Alex são muito importantes as informações trazidas por Natália e Brian as pessoas precisam ficar atentas precisamos combater com conhecimento Artemisia fala nós temos a realidade do nosso lado depois de Flor de Lis a direita não pode mais falar em moral Lia fala pauta moralista é igual fachada e trampolim Alex daqui a pouco eu vou trazer Tereza e Paulo mas eu quero te perguntar aliás queria te agradecer cheguei aqui hoje cedo para fazer o Bom Dia estava tudo programado para fazer com o tema do editorial do Globo que pressiona o Supremo a não conceder direitos políticos ao Lula e foi o Alex quem me alertou da notícia do Vítio a gente virou a edição do Brasil 247 o tema o tema aqui do Bom Dia 247 Alex está sempre ligado no noticiário como é que você vê o impacto político disso do afastamento do Vítio do Vítio para o Bolsonaro na verdade que o Vítio mais a gente já sabe claro é justamente nisso que eu estava pensando porque claro que de um lado você pode enxergar assim bom o desafeto dele era o Vítio ele acabou com o Vítio que bom vitória mas nem tanto primeiro porque é um bolsonarista mais uma vez é um bolsonarista em um momento de corrupção que é o Vítio não dá para ignorar isso ele foi eleito por causa do Bolsonaro eles brigaram por outro motivo mas ele nunca deixou de pensar o que Bolsonaro pensa é mesmo a ideologia do Bolsonaro então ele é um bolsonarista né segunda coisa o vice o vice que é o Cláudio Castro que também aliás é investigado na mesma operação em que hoje o vice foi afastado o vice dele também é investigado e esse vice dele já tem um acordo com o Flávio Bolsonaro para colocar dois secretários indicados por Flávio Bolsonaro nesse novo governo que é um governo também frágil porque ele está sob investigação como investigado claro que ele pode assumir mas com o progresso do 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 processo ele também também poderá cair então o que nós temos aí influência do Bolsonaro no governo provisória mas muita associação do Bolsonaro mais uma vez com corrupção porque esse esse vice além de ser investigado nessa nessa operação que é ligada a desvios na saúde que teve como ponto de partida provavelmente a a delação do Edmar Santos que era o secretário de saúde que foi preso isso o que o Ministério Público está dizendo que é uma quadrilha que atua desde o início do governo Witzel você vê que é uma coisa longa não é não é desse momento e que é uma quadrilha formada por empresários que nomeiam nomeiam secretários e etc e o que acontece com o Witzel agora ele fica afastado do cargo seis meses foi afastado pelo STJ muita gente poderá pensar bom mas ontem Humberto Martins assumiu a presença do STJ será que já tem alguma coisa a ver bom não sei se tem alguma coisa a ver mas a determinação foi de outro ministro foi de Benedito Gonçalves não foi do Humberto Martins então mais uma vez fica 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 marcado o que é o que é o bolsonarismo o que é o bolsonarista né cai cai um bolsonarista autoritário corrupto não é é é mais ou menos o mesmo esquema do Sérgio Cabral quer dizer o escritório de advocacia da mulher dele que recebia o dinheiro e tal desviado como fazia como fazia o Sérgio Cabral então é de novo de novo o movimento da família Bolsonaro com o crime são esses bolsonaristas você tem a flor de lis evangélica bolsonarista também envolvida em assassinato é não e tem o presidente do partido do vício foi preso né o pastor Everaldo Everaldo Pereira que tinha uma grande influência nesse governo nomeava secretários e tal foi preso também de novo de novo o pastor então acho que foi foi uma operação que impacta esse setor todo que envolve o pastor etc mas é um se é vitória ou derrota do Bolsonaro acho que tem esses dois lados né acabou com o desafeto mas está ligado com corrupção então claro mas eles vão dar sustentação a esse governo como você bem lembrou através do Flávio vamos trazer aqui a Tereza trazendo também o Paulo Emílio bom dia Tereza tudo bem? bom dia é bom dia bom dia Alex Paulo Emílio todos e todas que estão conosco bom dia bom dia Paulo tudo em paz? tudo tranquilo é que eu estou até de branco bom dia a todos eu também tem gente que fala que muita gente defende só usar branco às sextas-feiras eu acho que é importante deveria fazer isso também vou tentar dar um jeito na coluna e nesse frio Tereza essa bomba atômica do afastamento do Witzel o Alex falando são seis meses mas quem sai não volta não tem gente não acabou né é não volta quando eu falava nunca vi ministro ressuscitar depois de cair na frigideira também nunca vimos governador voltar depois de afastamento né pode até voltar por uma breve visita da saúde agora tem muita coisa pela frente aí eu estava acompanhando aqui a conversa de vocês realmente muito correto isso que o Alex fala é uma evidência né das relações do Bolsonaro com o lado da política aliás o Witzel é fruto da campanha antipolítica né toda essa campanha de que os partidos não prestam vamos votar em gente que não é do sistema de mentira ela deu em Bolsonaro deu em Witzel e em outros que estão por aí Zema lá em Minas Gerais que é um desastre no meu estado né muito triste pro Rio de Janeiro né o estado onde eu vivi de onde eu gosto muito é o terceiro governador afastado uma onda uma esquema de corrupção que atravessa três governos né mas tem umas consequências aí pela frente por exemplo afastamento por seis meses mas muito antes disso pode ocorrer o impeachment do Witzel pela Assembleia Legislativa né e ele sendo afastado se isso acontecer até dezembro nós temos ou seja antes do terceiro ano de mandato do primeiro bienio nós vamos ter eleições diretas no Rio de Janeiro né agora se passar de 31 de dezembro aí vai ser uma eleição indireta isso em ocorrendo o impeachment que eu acho que vai ocorrer a Assembleia deve acelerar esse rito aí né e se tivermos uma eleição direta no Rio vai ser um bom teste porque é o seguinte o bolsonarismo vai ter que disputar essa eleição né o Bolsonaro não pode assistir uma eleição no estado dele e falar nós vamos só contemplar né e será uma boa aferição de a quantas anda a força do Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro de onde ele é originário eu acredito que haverá eleição direta que esse afastamento vai ser seguido da cassação definitiva do mandato do vice Obrigado Tereza só alertando o Alex que estava dando um retorno do seu áudio na saída do computador dele por isso que eu fechei o microfone aqui Paulo vou deixar vocês conduzirem agradeço muito agradeço ao Alex a Tereza e a você vamos seguir em frente certamente esse tema do vídeo se eu vai continuar na pauta e a gente segue eu volto 10 horas da manhã para entrevistar o economista Nelson Barbosa uma das pessoas mais atacadas nos anos era acusado de ter criado a nova matriz econômica então convido todo mundo a nos acompanhar 10 da manhã com o Nelson Barbosa obrigado gente valeu tchau tchau obrigado então saudando a toda a comunidade um bom dia bom dia novamente a você Tereza companheira de branco aqui hoje nessa sexta-feira e ao Alex também aí em São Paulo olha eu queria conversar já abrindo aqui ainda dentro desse tema Witzel eu queria ouvir vocês sobre uma questão que me chamou a atenção o essa ação que afastou o Witzel quais são as implicações dela porque tinha aquelas investigações envolvendo a questão das milícias no Rio que vinha sendo desenvolvida pelo governo Witzel junto da polícia civil e também a questão da própria da morte da Marielle também que estava envolvida no pacote e o que a gente observa agora é que o protagonismo que a família Bolsonaro tinha perdido no Rio em função justamente dessas denúncias da rusa que ele tinha com o Witzel pode voltar a ganhar peso como vocês veem então essa possibilidade aí desse retorno do clã Bolsonaro ao Rio de Janeiro aí por cima da carne seca como se diz isso acontecerá se eles ganharem uma eleição né Paulo Emílio é verdade que o afastamento aparentemente é uma vitória para os Bolsonaro né mas não não está assegurado isso vai depender muito dos desdobramentos né de como ficará a situação até o dia 31 de dezembro o Witzel sendo cassado tem eleição pode acontecer por exemplo se um candidato de oposição ao bolsonarismo ganhar a eleição aí aí tem uma panela de pressão a ser destampada né então assim tem muitas está cedo para a gente avaliar as consequências porque hoje foi só um afastamento pelo STJ agora o desdobramento político ainda vai acontecer é interessante a gente né analisar um pouco é o caminho desse Witzel né como é que ele ele se elege como aliado do Bolsonaro fazendo ali dobradinha clara com o Flávio sobretudo apoiando a eleição do Bolsonaro para presidente né ultrapassou de forma fulminante o Eduardo Paes que estava liderando a disputa e na reta final ele foi aquele chamado cavalo de chegada né na reta final ele ultrapassou o o o Eduardo Paes e ganhou a eleição com a força da onda bolsonarista que varreu o país naqueles últimos dias do primeiro turno né essa esse furacão eleitoral explica também por exemplo a derrota da Dilma na eleição para o Senado lá em Minas ela estava na frente de repente o furacão atropelou o furacão trouxe também a vitória do Zema né em São Paulo o Dória fez a campanha Bolsa Dória e com isso se elegeu né ultrapassando o Márcio França é depois o que que acontece ele passa a sentir-se né um fenômeno eleitoral o Witzel né ele não soube entender as circunstâncias da eleição dele acreditou que ele próprio era um fenômeno eleitoral e começou a pensar em ser candidato a presidente né ora ele estava pegando um estado falido o estado do Rio de Janeiro foi o que mais sofreu as consequências da Lava Jato as consequências econômicas da Lava Jato porque destruiu toda a cadeia produtiva relacionada com óleo e gás a Petrobras né então a crise da Petrobras afetou profundamente a economia do Rio de Janeiro e os casos de corrupção também né no governo Sérgio Cabral e depois no Pesão ali teve consequências mas o povo do Rio de Janeiro eles não entendem eu sei porque converso muito no Rio agora parei de frequentar né mas as pessoas acham o seguinte que a falência do Rio é consequência da roubalheira tem a roubalheira mas teve também a Lava Jato destruindo a economia do estado e o Witzel em vez de tratar de fazer uma gestão ele começou a fazer aquelas piruetas bolsonaristas né tipo pegar um helicóptero pra pousar na ponte Rio Niterói onde a polícia acabava de matar um sequestrador foi lá celebrar né a morte de um sequestrador e aquela coisa de atira na cabecinha que é pra matar que todo bandido devia ser morto e tal assim ele faz esse discurso de segurança mas não resolveu o problema de segurança e não resolveu o problema de economia porque ele piora a situação pensando em ser candidato ele rompe com o Bolsonaro né rompe com o Bolsonaro e aí sim ele é tratado a míngua pelo governo federal um governo no estado na situação em que estava o governo do estado do Rio né jamais podia estar rompido com Brasília né se fosse quem fosse o presidente era aliado dele mas ainda que não fosse é muito importante um estado falido sabe tá conectado com o governo federal ele rompeu aí a torneira fechou mesmo né e por baixo estava rolando esse esquema de corrupção idêntico ao do Sérgio Cabral até usando a mulher advogada né pra receber recursos da corrupção como se fossem contratos de advocacia né ou seja se o povo do Rio de Janeiro souber juntar Lé com um CRE vai entender o seguinte né o discurso da antipolítica não levou a nada levou a escolhas erradas a bandeira da corrupção né ela é enganosa a bandeira da corrupção nem sempre tem como propósito exatamente combater a corrupção mas promover uma troca de guarda no poder pra que outros continuem roubando né foi isso que aconteceu no Rio agora veremos se o Witzel vai ser afastado como eu acho que vai ser afastado ele já está desculpe vai ser caçado mais rapidamente pela Assembleia Legislativa pra termos uma eleição direta lá ou pode também haver uma intervenção federal isso não tá fora de discussão né pode acontecer em havendo eleição direta tenho tenho expectativa de que o povo do Rio de Janeiro vai entender o que fez a escolha errada que fez e poderemos ter uma antecipação interessante de 2022 na eleição desse governador eu não acho que fique assim só uma transferência pro Cláudio Castro que é tido como um candidato um político hábil tem diálogo com a Assembleia Legislativa mas também tem envolvido em algumas coisas eu torço para que haja eleição direta que seria a melhor solução para o povo do Rio de Janeiro perfeito e você Alex como é que avalia então o pós afastamento Alex Bolsonaro ligou agora foi agora agora eu só queria comentar essa coisa da eleição né Tereza já tem eleição municipal né então é claro que não vai ser possível ter eleição municipal para governador se isso acontecer este ano né então se o se acontecer o impeachment naturalmente as eleições serão marcadas para o ano que vem né que tem que ter um prazo para a campanha e etc quer dizer não vai haver duas eleições neste ano né de prefeito e governadores não é quando é eleição municipal mesmo a data da eleição municipal novembro novembro é não vai dar para fazer uma eleição em novembro eu entendo mesmo porque tem que ter prazo de campanha tem que ter candidato e etc então se houver essa essa cassação e a eleição terá que ser marcada para o próximo ano né com prazo e etc né para ter candidato para ter campanha né não vai ser possível fazer tudo isso eu estava vendo aqui se o processo fosse bastante sumário nós ainda estamos em agosto né se poderia os agentes políticos lá da assembleia legislativa tudo isso se eles conseguissem fazer uma eleição casada né ainda daria tempo mas teria que ser muito rápido é ter uma eleição casada na eleição municipal os eleitores do Rio de Janeiro votariam também para governador essa é uma solução que o TSE costuma adotar em casos assim é por exemplo é tem dois meses é muito pouco tempo é impossível beleza porque como é que você vai em dois meses supor que vai ter uma eleição sem campanha sem nada quer dizer não vai ter duas eleições esse ano se isso acontecer a eleição para governador terá que ser marcada para o ano que vem se tudo isso acontecer né a eleição pode ficar para o ano que vem agora o afastamento é que teria que acontecer ainda esse ano né exato é exatamente isso afastamento não sempre sempre falo errado a cassação né o impeachment é aí o impeachment e o o vice dele está também sob a espada de Damocles né porque ele é investigado além de outras coisas nessa operação também ele é um dos investigados e nessa operação o pastor Everaldo foi preso o vice o vice foi afastado e esse esse o vice governador está sendo investigado também e ele tem outras outros dossiês porque ele comandava porque é o seguinte ele era ele funcionava como chefe de gabinete do vice na verdade e para se falar com o vice eu tinha que passar por ele naturalmente tinha algum tipo de pedágio né ele era o braço direito do vice não era o vice decorativo simplesmente atuava junto com junto com o vice então dificilmente nessa nessa situação ele não não participava também das coisas que o vice é acusado e só lembrando só lembrando a segunda linha de investigação hoje que envolve a contratação também de funcionários fantasmas tanto é que a polícia federal está cumprindo 12 mandatos de busca e apreensão no Piauí referente justamente a isso que seria ligado ao advogado que foi indicado como assessor especial do Itzel que é o deixa eu só pegar aqui o nome dele cadê eu perdi não vem não importa tem isso aí que é uma segunda linha Tereza também que pode complicar ainda mais acelerar justamente esse processo do qual você se refiro agora da cancelação do Itzel agora o Cláudio Castro é o seguinte se ele tem ele é tido como bom interlocutor da Assembleia para evitar a eleição e garantir a posse do Cláudio 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 o que mesmo Cláudio Castro 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 então para garantir a posse definitiva do Cláudio Castro pode haver um conchavo ali na Assembleia Legislativa porque ali são políticos eles têm diálogo aconteceria assim nós vamos fazer o impeachment mas só em janeiro e havendo impeachment só em janeiro aí o Cláudio Castro será o temer do Witzel ele vai terminar o mandato então isso também pode acontecer a Assembleia Legislativa manobrar para garantir que o o resto do mandato fique para o Cláudio Castro que ali são tudo da mesma panela lembrando que o presidente da Assembleia Legislativa que até é do PT ou é siciliano também está enrolado nas investigações ou seja aquela coisa ali de alerje sabe ela não tem muita diferença partidária ali é tudo uma panela só sabe por isso acredito que também possa acontecer isso em vez de para evitar a eleição direta jogarem o impeachment só para janeiro e aí o mandato será do Cláudio Castro por isso que a gente diz Paulo Emílio que vai depender muito de como ficará a situação do Rio esses dessas esses desdobramentos investigação de rachadinha investigação de Marielle milícias e tal todas essas lambanças que envolvem a família Bolsonaro vão depender muito né desses desses desdobramentos se o Cláudio Castro tomar posse ele vai se compor com o Bolsonaro ou não tudo isso entra nessa avaliação de como será o pós-afastamento depois do do afastamento depois que o destino definitivo do Witzel né tiver sido decidido agora é triste demais para o Rio de Janeiro né gente três governadores em seguida encalacrados na corrupção e afastados dos cargos acho muito triste para o Rio de Janeiro agora os bolsonaristas hoje devem estar muito felizes porque eles vão aproveitar isso para tentar né refazer lá um esquema de poder estadual já pensou se o Flávio Bolsonaro que embora seja investigado ainda não é ficha limpa ficha suja né não foi condenado em segunda instância resolve ser candidato a governador será que ganha já havia um acordo Tereza já havia um acordo se o Cláudio Castro assumisse né quando começou essa crise já teve um acordo com o Flávio Bolsonaro que vai indicar dois secretários então o governo do Cláudio Castro né é o governo do Cláudio Castro mas o Cláudio Castro também quer dizer agora ele vai assumir tá certo ele já está voltando inclusive ele estava em Brasília ele estava voltando para o Rio para assumir agora claro é interinamente interinamente agora como ele também é investigado e o André Siciliano que está também na área de sucessão teve busca e apreensão no André Siciliano e ele também na área de sucessão é o presidente da 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 então ali no ano que vem em janeiro Cláudio Castro pode assumir ou a investigação pode ter avançado e ele também ser afastado é ele seria o ele seria o ele seria o pesão do 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 porque o pesão também foi um vice que que assumiu e acabou investigado e preso também né seria novamente o mesmo esquema enfim vamos aguardar né esses desdobramentos aí pois é então Tereza eu vou até ler uns comentários aqui pra gente dar uma avançada então já que a gente comentou bem aí essa questão do do idzel quero aqui agradecer ao Ricardo Toledo né que pelo apoio aqui lembrando sempre da importância de se inscrever de se tornar membro né assinante solidário aqui do canal pra que a gente possa ampliar o alcance e manter a independência aqui do canal da TV 247 como é uma característica nossa o Adriano Carvalho diz aqui olha que o Itzel foi afastado por decisão monocrática a gente não pode compactuar com isso o poder é mano do povo desembargador não é eleito o Gabriel Bandeira diz que o que tem que se dar destaque nessa notícia do Itzel é como o Bolsonaro usa os empresários e depois os descarta traição é chaga da direita a Daniela de Sante coloca que os golpistas queriam criminalizar a política e conseguiram hoje já estamos repletos de políticos criminosos o jornalista Jorge Aré diz aqui que ontem pesquisa trouxe Benedita pouco atrás do Crivella e hoje André Siciliano envolvido no esquema do Itzel ele já tinha aberto o seu sigilo e o Guilherme Amorim diz aqui que amanhã vai ter um grande debate entre o gigante Sonique e o Bruno Altman olha aí Sonique estão aí já de olho viu nada disso estão vendendo como uma luta não vai ter luta nenhuma vai ter debate é uma conversa para mim mas não estou disputando nada com o Bruno Altman pelo amor de Deus o Bruno Altman é o ideólogo leitor devorou toda a biblioteca russa de Trotskalene eu não conheço nada disso não é não esperem de mim nenhum embate com o Bruno Altman só deixar o Bruno falar o que ele acha não é embate não é embate não vou achar que eu entendo mais que o Bruno não sei qual vai ser a posição dele se ele quiser entender mais do que eu tudo bem mas eu não não estou em não estou em duelo com o Bruno Altman pelo amor de Deus o que nós temos conheci muito o pai dele Max Altman que tinha uma editora escreve matérias para para a editora ele tinha uma revista chamada Amanhã o Max Altman olha aí o Altman é um grande quadro é um é um intelectual muito consistente né é e e de e muito muito militante né ele é o verdadeiro intelectual orgânico do partido como daquilo que o o é se considera um intelectual orgânico né ele é ele é militante mas ele é também militante na área das ideias né eu acho um grande quadro admiro admiro a sua disposição viu Alex pois é isso que eu estava para dizer né eu não vou entrar aqui né porque vai ser bem interessante escutá-los aí não vou assistir vou assistir mas vamos vamos em frente aí que o tempo está passando nós aqui não somos intelectuais orgânicos somos meros jornalistas então vamos tratar dos dos assuntos mais prosaicos pois aí a gente falou aí inclusive agora sobre essa questão do da família Bolsonaro e tal né e ontem Tereza o que estava no roteiro lá da live do do Bolsonaro acabou ficando de fora né que estava lá para botar um ponto final na questão porque foi depositado os 89 mil né o famoso eu queria dar um fim nessa questão aí mas nem nem chegou perto da de abordar esse assunto como é que você avalia então aí essa saída pela tangente Tereza pois é a questão lá da live e isso aí tem a ver com as rachadinhas teve alguns movimentos da rachadona como diz o Alex teve alguns alguns movimentos aí nas últimas horas né envolvendo essas investigações né o que que houve mesmo decisão sobre o fórum privilegiado né o fórum especial é a procuradoria a PGR opinou por manter o fórum especial para o Flávio Bolsonaro não é isso teve mais alguma investigação teve algo algo se moveu nessa área aí que eu já me esqueci ontem mas em suma esse movimento é mas assim o fato é que teve uma teve manifestação ontem né uma pequena manifestação lá na Praça dos Três Poderes em frente ao Planalto com o Cartaz fazendo essa mesma pergunta essa pergunta que os jornalistas nem estão fazendo tanto quem está fazendo é a sociedade civil você abre o Twitter essa pergunta continua lá bombando e o Bolsonaro tinha lá nas anotações que ele ia fazer né botar um ponto final ele não tem como botar um ponto final né porque ele não tem explicação ele tem a explicação seria uma confissão de corrupção como ele não pode explicar ele agride né e cada vez que ele fizer uma agressão a jornalista por causa disso ele já fez umas três né teve primeiro a encher a boca de porrada depois ele falou que o sujeito lá era otário isso que um colega né um repórter lá foi lá em foi lá em Minas Gerais né então ele ele não tem resposta toda vez que se tocar nesse assunto calcanhar de Aquiles dele que é corrupção ele vai agredir ele vai sair protegente por isso embora isso estivesse na pauta ele não colocou fim nenhum né ele não tem como colocar fim nessa questão e ela não pode sair de pauta precisamos continuar perguntando porque Michele Bolsonaro recebeu 89 mil de Queiroz na conta dela essa pergunta precisa continuar sendo feita seja por jornalistas e seja pela sociedade civil essa pecha de corrupto tá colando cada vez mais na testa do Bolsonaro e ele não vai se livrar disso agora na justiça esse Flávio Bolsonaro faz estripulias né ele consegue sempre adiar os julgamentos dele é uma coisa deixa o Alex me complementar que ele gosta da rachadona gosta de falar sobre a rachadona gosta de falar sobre sim é Tereza eu acho que só quando Bolsonaro sair da presidência esse processo do Flávio vai andar porque não é o Flávio claro é o pai não anda não anda você vê que ele vai pra cá volta pra cá vem pra cá vem com recurso isso aí porque é o seguinte alguns setores da justiça são bolsonaristas outros setores só querem não melindrar o presidente então é uma situação constrangedora é uma situação constrangedora isso aí não vai andar não vai ter uma uma conclusão antes do Bolsonaro sair antes do Bolsonaro sair e do grupo dele sair se ele não sair e continuar o grupo dele vai continuar desse jeito rolando com a barriga e vai pra lá vai pra cá e não anda não anda você vê que não progride nós temos vários indícios das intenções de Bolsonaro de garrotear de usar todas as ferramentas para paralisar processos e impedir avanços democráticos avanços democráticos preservar os avanços democráticos no Brasil concordo com você isso aí eu acho que é só depois toca aí Paulo Emílio senão a gente não fala de outros assuntos não é só eu acho que você estava se referindo só acompanhando então Alex foi aquela movimentação do STJ não? que teve a troca de comando do STJ é teve isso mas eu acho que está bem está bem explicado então vamos lá Tereza como é que você vê então aí também como é que se diz a questão da fritura do Paulo Guedes aí ontem nós tivemos aquele aumento aí do 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 dos recursos das versas de 5 para 6 e meio bi né é ao mesmo tempo em que o Guedes aí diminui digamos assim a presença dele nesse conselho que está sendo criado para gerenciar essas obras aí depois daqueles colachos que ele levou do próprio Bolsonaro a respeito do Renda Brasil né quer dizer fica mais evidente essa fritura do Guedes realmente se aproxima mais dele dele cair embora o projeto neoliberal permaneça é o Bolsonaro dessa vez não fez nenhuma declaração de apoio né ao ministro dele em outros momentos teve ali um um trimelique e depois ele vinha não Paulo Guedes ele que manda ministro da economia aí economia ele manda 99% e tal né dessa vez não teve uma reiteração de apoio ao ministro da economia e teve esses dois movimentos de discordância e parece que teve mais um que não está me ocorrendo agora teve mais alguma coisa em que ele discordou do Paulo Guedes nas últimas horas essas verbas aí eram 5 bilhões que estavam negociados para o programa Pro Brasil né para investimentos em obras que alavanquem empregos e tal obras focadas no Nordeste onde o Bolsonaro quer tomar os eleitores lulistas né está investindo muito no Nordeste esses recursos deveriam ser divididos né meio a meio metade para os dois ministérios vitoriosos dois ministros vitoriosos né o Rogério Marinho do desenvolvimento regional e o Freitas lá do do ministério da da infraestrutura né esses recursos e outra metade para os deputados e senadores aliados indicarem obras patrocinarem obras menores nos estados eles acharam pouco o presidente do senado ao columbre reclamou e o Bolsonaro atropelou Guedes elevou esse valor para 6,5 bilhões né e está criando esse conselho que vai gerir o pró-Brasil o pró-Brasil vai ser assim uma espécie de pacto do bolsonarismo né só que é sem a lógica desenvolvimentista articulada das obras né o pacto no sentido de ser guarda-chuva você tinha todos os projetos importantes dentro da mesma rubrica pacto né no governo Lula e Dilma nos governos Lula e Dilma mas eles eram articulados isso eram projetos articulados a Dilma espancava bem um projeto o que ela queria dizer com isso vamos ver qual é a lógica econômica deste projeto esses aí não são obras pontuais não importa se ela dialoga com a economia regional ou não em suma são arranjos improvisados com objetivos eleitorais porque como sempre lembra o Alex ele quer ganhar a eleição em 2022 então atropelos o Bolsonaro já está dando canelada na gestão econômica isso é um perigo porque ele mesmo falava que não entende nada de economia e agora ele está enfiando ele está atropelando ele está tomando decisões econômicas ele começa a tomar decisões econômicas e esse programa vai ser gerido por esse conselho que será composto por representantes dos quatro ministérios Casa Civil General Braganet Secretaria de Governo General Ramos Secretaria Geral Jorge Oliveira e Ministério da Economia Paulo Guedes ou seja o Paulo Guedes exprimido ali entre dois generais poderosos super influentes junto ao Bolsonaro mais o Jorge Oliveira que é uma pessoa forte também junto ao Bolsonaro e sua família até cotado para ser ministro do Supremo e o Guedes está lá em minoria nesse conselho ou seja a situação do Guedes continua exposta continua assim a frigideira continua quente embora o mercado esteja acreditando na disposição dele de permanecer deu uma arrefecida aí desse negócio de cai bolsa cai dólar sobe mas situação também é aquela coisa é muito difícil ressuscitar de uma frigideira para qualquer ministro e antes de ouvir o Alex sobre isso só quero lembrar uma coisa viu Tereza esse comitê ainda vai custar 310 mil em salários aos seus titulares mensais mensais não acho que é anual nesse caso mas são 436 mil pelo que eu vi aqui ao ano que vai ao ano que vai custar mas mesmo assim eu acho uma indecência diante de algo que como você disse é um armeio de projetos existirão assessores serão contratados assessores para esse conselho por isso esse gasto em salários como é que você acha então aí dessa movimentação bom hoje hoje é o tal dia que o Guedes vai apresentar um novo plano ah bem lembrado hoje é o dia D é o é o ultimato eu acho o seguinte eu acho que se o Bolsonaro tiver que passar pelo cadáver do Paulo Guedes para se eleger ele passa não tenho dúvida porque ele está amparado na aprovação popular e no seu núcleo duro militar quer dizer ele está ele está muito mais seguro agora ele coloca qualquer um ali como ele colocou qualquer um no Ministério da Saúde você viu decisão mais temerária do que em plena pandemia colocar um general no Ministério da Saúde ele fez isso ele fez isso ele é capaz de colocar no Ministério da Economia qualquer um porque ele que vai mandar quer dizer é isso que está acontecendo o poder dele está aumentando apesar de tudo errado que ele está fazendo de toda destruição tudo errado tudo errado mas você vê que o cara está empoderado se não tivesse empoderado ele não não teria essa briga pública com Guedes aquele que foi o fiador dele né o Paulo Guedes era o fiador perante o mercado podem confiar que eu estou aqui né então é uma situação muito ruim porque empoderamento do Bolsonaro é ruim para o país né ruim para todos e isso é o caminho que está se mostrando quer dizer esse esse PAC deles e tal o que que eles querem 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 criar emprego agora se esses empregos vão aparecer ele vai ser um fracasso então esses grandes projetos tem esse risco né começam com fogos de artifício e tal mas se não não funcionar porque uma coisa que a gente tem é o seguinte tem a opção de obras paradas tá certo milhares sei lá cada vez tem um número porque não havia dinheiro agora vai ter dinheiro quer dizer agora que tem a pandemia que está o mundo todo é é abaixo do agora surgiu dinheiro para as obras da onde quer dizer isso tudo pode ser fogo de artifício só pode ser claro a máquina de propaganda dele que a coisa que mais funciona no governo Bolsonaro é a máquina de propaganda diariamente minuto a minuto segundo a segundo não para não para não para você vê todos os programas de televisão que passam no youtube tem lá comentários da máquina de propaganda dele agora esses grandes planos também podem fracassar vocês lembram a transamazônica o grande plano do governo militar que foi um fiasco jogou-se dinheiro no lixo então isso aí pode virar contra o feiticeiro também se o grande plano não vai criar emprego afunda não acontece nada não acontece nada num curto período assim eu já fui gestora pública aprendi não sabia não mas aprendi muito sobre execução orçamentária gente aprovar liberar recurso agora para execução de obras nós estamos em setembro praticamente isso é mentira é exatamente isso que você está falando isso é sabe propaganda porque aí você vai pegar uma obra só para licitar vão quatro meses né então o ano já acabou não vai executar nenhuma obra vai sair esse ano esses recursos vão ficar tudo vão ficar empossados para o ano que vem e estão colocando lares que está dentro tiraram dinheiro de outros ministérios para arranjar esses cinco bilhões para ficar dentro do teto de gastos mas não vão ser gastos não há como executar esse esse orçamento esses cinco seis bilhões e meio de obras esse ano é impossível isso o ano está acabando o ano acabou não dá nem para licitar e tem mais uma coisa aí Tereza dentro dessa movimentação toda que me chamou muita atenção a ideia do governo querer dinheiro a todo custo passar a sacolinha como se diz antigamente que é essa questão de aproveitar o lucro das operações cambiais coisa que seria uma pedalada fiscal mas para o TCU dessa vez parece ter sido de ignorar e quando a Dilma mexeu com aquela questão do Banco do Brasil com aquela questão da antecipação das receitas veio o golpe justamente alegando essa questão das pedaladas fiscais essa manobra está dentro desse conjunto aí? tá pois é como o Brasil é um país casuísta como o poder é casuísta há uma lei que proíbe os bancos públicos de emprestarem dinheiro ao governo a pedalada fiscal da Dilma consistiu sobretudo no pagamento de algumas despesas antecipadamente bolsa família programas sociais em geral BPC recursos do PRONARF para agricultura familiar e para o próprio PROER financiamento agrícola grande pela Caixa e pelo Banco do Brasil enquanto o governo o Tesouro não repassava ela estava com aperto financeiro a administração federal então a Caixa apenas antecipou pagamentos que depois foram repostos pelo 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 tesouro isso virou uma pedalada fiscal e eles transformaram em motivo para o impeachment né agora o Banco Central passar esse dinheirão todo 400 e tantos bilhões de dinheiro que ele obteve com lucro em operações cambiais para o tesouro amortizar a dívida não será a pedalada fiscal e o TCU já avalizou essa operação ela tem a ver com isso sim porque o que o Bolsonaro ele quer gastar a rodo né aumentar o endividamento público ontem mesmo ele disse falando sobre o auxílio emergencial que não vai poder continuar sendo dos 600 o Brasil está se endividando está se endividando a pandemia levou todos os países a se endividarem o endividamento público brasileiro realmente está imenso mas assim não é só pandemia tem outras outras gastanças aí do governo esse dinheiro do Banco Central que o Banco Central ganhou vendendo dólar no mercado vai abater a dívida ou seja eu gasto mas o Banco Central me dá com a outra mão e eu diminuo um pouco a dívida pública usando esse dinheiro do Banco Central que no caso dele não será pedalada fiscal e você Alex como é que você vê então essa pedalada fiscal que não é considerada pedalada fiscal aí agora lembrando uma coisa aquele procurador do TCU o Lucas Furtado já tinha alertado sobre esse risco e disse para ficar de olho na questão desses gastos mas parece que foi ignorado aí em relação a essa essa sugestão essa orientação que ele passou como você vê essa situação toda eu acho que a Tereza já a Tereza que tem a experiência que nós não temos já contou já contou a história toda né então é claro que todas as tudo tudo que vem do governo tem política no meio nada que que está não é só do governo nada que está nada que envolve os três poderes não tem um componente político sempre não tem nada que é só jurídico não é tudo é tudo envolve política então não existe decisão técnica né não existe decisão técnica né não que nem é como beijo em novela né não tem beijo técnico em novela você está beijando ali então é lábio com lábio então é a mesma coisa né não tem técnico é tudo misturado com política então tem que se entender que é assim claro que está errado claro que está errado mas é assim que funciona a Brasília agora a coisa a coisa mais absurda do Brasil é que o Brasil vive de empréstimo até hoje né você pega os livros de história os jornais de 150 anos atrás é a mesma coisa não porque o Brasil emprestou tanto o rótulo emprestou não sei o que vai ficar devendo tanto imagina que loucura que nós estamos vivendo nesse país é um país que vive endividado há 150 anos vive com o dinheiro do banco ah, o banco paga aqui paga a dívida e empresta mais é impressionante lembrando o seguinte que em matéria de dívida externa né hoje nós não temos uma dívida externa assim e quem liquidou com isso foi o Lula né aquela dívida externa que se arrastava né e o governo do Lula liquidou a dívida externa um feito que é esquecido não só liquidou como emprestou dinheiro pro FMI na crise de 2008 como também deixou essas reservas imensas né de 300 bilhões de dólares que o governo Bolsonaro vem dilapidando né inclusive referente a essa questão que a gente acabou de conversar né das operações cambiais boa parte tem daí também né foi queimando reserva é exatamente foi queimando reserva então ele olha a ironia pegou as reservas deixadas por Lula e Dilma queimou vendendo dólar pra segurar é o disparo do dólar por conta das crises né geradas pela insegurança política deles né gerada pelo esse governo e agora usa o lucro obtido com a queima de reservas para turbinar o governo na gastança populista olha aquilo ali pois é e por fim eu queria só ouvir vocês também uma questão aí que o Alex falou da questão da máquina de propaganda né do governo mas antes de entrar nesse ponto Tereza eu vou ler mais alguns comentários aqui da comunidade a Marilena Queiroz comenta que acha que a feminista vai se apossar de vez do Rio né com tudo isso que tudo isso implica a Thais Neves um beijo grande Thais está sempre aqui conosco está sempre aqui participando do canal ela ressalta aqui que não quer mais discutir esse assunto não quero mais discutir isso desculpa ela diz aqui não quero mais discutir isso não é política é um esgoto não quero transitar mais nessa mediocridade como a gente está falando sobre aquela questão do clã Bolsonaro Rio de Janeiro e a e correlações a farmácia para o Cícero olha aí até o pessoal aí da farmácia então mandando um abraço aí saudando se tornaram membro aqui do canal viraram membro aqui do canal onde fica não diz aqui só coloca aqui como sendo a farmácia não saberia informar aqui onde está mas sejam muito bem-vindos quem conhecer então já fica aí passado o recado farmácia Padre Cícero depois eles contam para a gente onde fica eu sou uma boa frequentadora de farmácia tá certo ali a Oliveira coloca aqui a Alex seria toda alérgica né estamos no troncadilho aqui com a questão daquilo que a gente estava falando sobre o Rio de Janeiro ainda do Zé Arnulfo Tereza e Alex solta aqui dizendo que Alex se você acha que alguém é mais preparado que você por que não adere ao ponto de vista do Altman o Arnulfo dando uma provocada aqui no Alex mas a gente está chegando infelizmente aqui no final e eu vou para o Alex comentar bem rapidinho esse ponto dentro disso daqui Tereza aí o Alex comenta e depois você fecha e a gente se despede que é vai ter que ser bem rapidinho porque o Atos tem programa agora 10 horas o tempo está batendo então vamos falar bem rápido nós dois sobre esse assunto que você vai colocar aí que é o da publicidade sobre essa máquina de formação que tem aí o TCU ontem e continuou segurando a proibição da publicidade oficial nos sites de fake news aí como jogo de bicho site infantil site russo entendeu esse vídeo que veio à tona agora aí no acho que no segundo trimestre aí desse ano aqui esse esse escândalo então Alex passa na bola pra você como é que você então vê isso aí você quer que eu responda por que que eu não adiro ao Breno Altman bem rapidinho eu não adiro nem a Marx não adiro nem a Gramsci não adiro a ninguém eu tenho o meu pensamento do que eu li já li já esqueci eu não estou mais na idade aderir a nada nunca aderir a nada não é agora com 70 anos que eu vou aderir a um pensamento de alguém então é só por isso eu não tenho preparo pra aderir ao pensamento de alguém ainda ainda não me sinto preparado a máquina de propaganda do Bolsonaro você quer saber sim vai bem obrigado funcionando todo mundo ganhando grana com os anúncios milhões e milhões de estudantes ganham com anúncios funcionando dia e noite dia e noite e não dá pra parar isso aí fake news combate e tal a gente imagina que agora parou não parou nada tá tudo aí funcionando né tem umas temporadas tá preso o Alain dos Santos preso não sei do que então você imagina pô desmontou Bolsonaro está sem máquina nada tudo isso é que é fake news também a máquina continua funcionando vai continuar funcionando não tem como parar isso aí pode protestar pode reclamar mas essa máquina não vai parar mas que sustenta como é que ele tem trinta e tantos por cento é auxílio é a máquina e a máquina funciona vocês lembram é o ministério da propaganda do Hitler que fazia imagem do Hitler todo dia toda hora e tal não é uma coisa que ele faz aqui com muito mais ferramentas agora mas teve uma movimentação aí que aí eu quero agora ouvir a Tereza que é justamente a proibição do uso de recurso público né ficou mais evidente agora com a decisão do TCU não é isso Tereza? é eu acho que essa decisão foi importante né do TCU porque embora não tenhamos capacidade de digamos destruir essa máquina neutralizar essa máquina ela foi muito turbinada por verba pública né foram milhões sobretudo da Caixa e do Banco do Brasil turbinando esses sites que relacionados com a máquina de propaganda bolsonarista sobretudo difusores de fake news a proibição do TCU ela vai digamos assim pelo menos reduzir a água de drenagem dessa máquina de podridão essa sim é um esgoto né então acho que foi boa decisão e o tribunal está de olho ele está acompanhando mensalmente a distribuição de verbas da SECOM é aquilo que a gente fala a justiça não dá um jeito no Bolsonaro por exemplo de afastá-lo como aí o STJ está fazendo com o Witzel porque ele já podia até ter sido afastado mas vai contendo os abusos né então dá uma seguradinha ali acho que a máquina a máquina de propaganda levou uma freada aí com isso não vai acabar com ela né não vamos ter ilusões mas é pelo menos vai segurar o uso de recursos públicos para alimentá-la no passado na eleição ela foi ela foi bancada com dinheiro de empresários atualmente está sendo usado dinheiro público pelo menos essa torneira está sendo fechada e eu aproveito então para encerrar porque o tempo está batendo foi ótimo estar aqui batendo papo com vocês dois e com toda a nossa comunidade desejando um fim de semana bom para todo mundo que se cuidem que se preservem que não vão à praia nem ao bar nem à pizzaria né fiquem em casa que o vírus ainda está circulando muito inclusive aqui na nossa capital onde eu vivo bom fim de semana bom final de semana Alex e você Alex bom eu agradeço também a todos a você Paulo a você Tereza daqui a pouco tem entrevista do Léo Atuch com o Nelson Barbosa né isso agora o Nelson Barbosa um dos economistas mais graduados do Brasil e deve ser uma conversa imprescindível vocês não podem perder continuem na TV 247 muito bem perfeito e lembrando que logo em seguida nós temos o Giro das Onze estendido com o Mauro Lopes e a programação da TV 247 vai até às 23 horas quando se encerra a live do Ponte na maior programação hoje dentro do canal aqui dentro da da internet brasileira nessa questão do jornalismo jornalismo puro esse mês inteiro dito isso então gente desejo a todos um bom final de semana como bem lembrou e os likes e os likes e aquilo com que você enterra todo o programa os likes e rumo a um milhão de assinantes aquele recado que você tem a nossa campanha que nós temos aí você comentou aí nós temos a campanha rumo a um milhão a gente já tem quase 600 mil inscritos se cada um conseguir mais uma pessoa a gente bate essa meta rapidinho ampliando o alcance do canal ampliando fortalecendo a independência daqui do canal 247 com a característica aqui da do portal e também da TV 247 e levando informação boa com análises boas para mais e mais pessoas sempre que é um compromisso nosso aqui dito isso então gente bom final de semana obrigado Tereza sou o Nick beijo grande até o seguinte tchau tchau tchau